Bom dia a todos e todas, estamos no quarto encontro virtual da educação, dessa vez nós teremos a apresentação da editoria científica, que abrange várias revistas, e para começar esse encontro, passo a palavra à nossa presidente, Cristiane Machado, para que ela, enfim, faça a introdução, passe a palavra aos expositores, e a nossa dinâmica será assim, as apresentações serão feitas, a nossa vice-presidente retorna, fazendo um apanhado geral, e as pessoas participarão pelo chat, se identificando, dizendo de onde são, e colocando a sua pergunta, os editores irão nos ajudar na consolidação, para que todos se sintam contemplados e respondidos. Cris, é com você. Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos, queria saudar aqui os editores científicos que estão presentes, docentes, alunos, colegas, é um prazer a gente estar aqui no quarto encontro virtual da educação, primeiro vou situar brevemente o que tem sido esses encontros, na verdade os encontros virtuais da educação são um desdobramento de uma ideia que surgiu no âmbito da Câmara Técnica de Educação, de aproximar mais toda a comunidade da educação, os docentes, os alunos, o pessoal das secas, as várias iniciativas que nós temos na Fio Cruz, no âmbito da comunicação e saúde, da divulgação científica, da editoria científica, enfim, várias iniciativas estratégicas que nós temos muito interessantes e que tem um potencial muito grande do ponto de vista das ações educacionais também e da formação dos nossos alunos e que nós temos todo o interesse que os alunos as conheçam mais, se aproximem mais e vejam todo esse potencial. Mas nós tivemos já, esse é o quarto encontro, o nosso primeiro encontro foi com foco na Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, que esse ano está completando 20 anos, está na sua décima edição, é uma estratégia muito bem sucedida que a gente tem de aproximação com a educação básica e esse ano, pela primeira vez, para quem não pôde participar, a Olimpíada lançou um edital para promover a participação de alunos da pós-graduação, particularmente de doutorandos, nas atividades da Olimpíada, então será uma oportunidade muito relevante para os nossos alunos. O segundo encontro foi sobre os recursos educacionais, com uma ênfase nos recursos disponíveis no campus virtual, da Fiocruz, na plataforma Educare, o terceiro encontro foi sobre comunicação e saúde, nós tivemos aí a apresentação do canal Saúde, da Vídeo Saúde, distribuidora e de duas de nossas revistas de comunicação e saúde, a Rádios, que pega o programa Rádios e a revista Poli, então foi também interessante, e esse é o quarto encontro com o tema da editoria científica. Na semana que vem nós teremos um quinto encontro, que será sobre adibentes virtuais de aprendizagem, orientações em relação ao uso da plataforma Moodle, que será nove, meia da manhã, na próxima segunda-feira. Bem, no que concerna a editoria científica, que é o nosso tema de hoje, nós temos muito orgulho de termos na Fiocruz uma área de editoria científica muito rica e diversificada, nós temos uma editora de livros, a editora Fiocruz, que já completou 25 anos, dois anos atrás, acho que está com 27 anos agora, é uma editora que já publicou 400 e tantos livros, tem mais de 200 livros em acesso aberto no Celo Livros, enfim, então a editora Fiocruz é uma das editoras científicas da área de saúde mais reconhecidas na América Latina, e tem uma importância extraordinária na divulgação de livros, na publicação de livros nesse campo da saúde, uma série de áreas específicas e a gente vai ter hoje a apresentação da editora. Nós temos também sete periódicos científicos de perfil bastante diversificado, a maior parte deles tem caráter interdisciplinar, de certa forma, mas assim abrangendo várias áreas dentro do campo da saúde, então nós temos o Caderno de Saúde Pública, que é uma revista da saúde coletiva, com uma importância muito grande na ciência nacional e para o sistema único de saúde, também com projeção internacional, História, Ciência e Saúde, Manguinhos, que é uma revista muito relacionada ao campo da história, mas que tem caráter também interdisciplinar, não é exclusivamente de história, mas tem um amplo reconhecimento também nacional e internacional, Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, que é a nossa revista secular, uma revista do início do século XX, com uma importância também muito grande, em várias áreas de pesquisa biomédica, um reconhecimento também extraordinário, a Revista Diretônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, a Recis, que também é uma revista muito importante nessas áreas específicas, com caráter multidisciplinar, a Revista Fitos de Parmanguinhos, já é uma revista com foco mais direcionado para uma determinada área, a Revista Trabalho e Educação e Saúde, que é publicada pela Escola Politecnica de Saúde e que aborda esses temas tão estratégicos também, atraindo muitos trabalhos do campo da saúde coletiva, e que tem essa orientação temática para esses assuntos tão relevantes para o nosso SUS e para o nosso campo, de forma geral, e a Visa em Debate, que é a Educação Sanitária em Debate, Sociedade de Ciência e Tecnologia, publicada pela NCPX. Então, essas sete revistas, elas têm um perfil variado, diversificado, todas são revistas regulares, com trabalho editorial seríssimo, que muito nos orgulha. Essas revistas estão reunidas no nosso portal de periódicos, que esse ano está completando, em 2020, cinco anos, e o portal de periódicos Fiocruz foi uma iniciativa do Fórum de Editores Científicos da Fiocruz, há cinco anos atrás, e ele veicula esse conteúdo dessas revistas todas. Então, o portal também tem uma importância grande em propiciar o acesso aberto e facilitado ao conteúdo integral dessas revistas, em promover divulgação científica, em promover debates sobre o mundo editorial, uma série de questões. Então, o nosso tema de hoje vai ser a editoria científica, nós não vamos contar com a apresentação de todas as revistas, nós vamos contar com a apresentação de editores de três dessas revistas, que estarão aqui conosco, a Luciana Dias de Lima, do Caderno de Saúde Pública, a Angélica Fonseca, do Trabalho de Educação e Saúde, e a Deilton Alves Brandão, que é editor de Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Teremos também uma apresentação da editora Fiocruz, pelo editor executivo João Canossa, e, finalmente, a Flávia Lobato, que está aqui representando a equipe do Portal de Periódicos, que eu quis falar um pouco sobre o portal. Queria chamar a atenção, porque nós temos vários alunos aqui participando da atividade, da importância da atividade de editoria científica e da gente conhecer um pouco mais sobre esse mundo da editoria científica para a formação dos nossos professores e pesquisadores. É uma das facetas do ofício de um bom pesquisador, ou trabalhar com a editoria científica, ou conhecer um pouco sobre esse tema, dado que, se nem todos nós seremos editoria científica, isso é uma possibilidade, tem que saber que é uma possibilidade de uma trajetória de um pesquisador um dia exercer esse tipo de atividade, mas mesmo quem não venha a ser editor científico, seja editor chefe ou editor associado de uma revista, existe uma complexidade na organização das entrevistas científicas, as pessoas, certamente, serão pareceristas ao longo da sua trajetória. A função de parecerista de trabalho científico, seja de artigos, seja de livros, capítulos, é uma função muito importante. E, certamente, todos devemos ser autores. E os autores também precisam conhecer um pouco sobre esse mundo para que possam ter essa arte de produzir um trabalho científico, elaborar, redigir um trabalho científico, com atenção às singularidades de cada veículo, às singularidades de cada revista, de cada editora, e conhecer um pouco o que está por trás desse trabalho. Então, é um trabalho também muito bonito, tem uma série de aspectos bastante ainda artesanais, em alguma medida. É um trabalho muito cuidadoso, que tem toda uma especificidade, e a gente vai ter a oportunidade aqui de ouvir os nossos editores falando sobre isso. É isso para a abertura, enquanto entrava mais gente aqui na sala. Eu queria, então, novamente, cumprimentar a todos que estão conosco, de forma muito especial, agradecer aos editores presentes, a equipe que está presente, pela disponibilidade de participar e abrir um pouco desse mundo para a nossa comunidade. É isso, gente. Obrigada. E vou, então, passar a palavra à nossa primeira expositora, que será a Luciana Dias de Lima, que é uma das editoras do Caderno de Saúde Pública, periódico, ligado à Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Luciana, a palavra está com você. Está mudo, Lu. Não sei se você está falando já, estamos vendo a apresentação, mas o microfone está mudo. Bom dia para todos e todas. É uma enorme satisfação estar aqui nesse encontro, quarto encontro virtual da educação. Eu sou Luciana Dias de Lima, sou pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, e sou uma das editoras-chefe da revista Cadernos de Saúde Pública, na revista Cadernos de Saúde Pública, que é mantida pela Escola Nacional de Saúde Pública e se vincula ao campo da saúde coletiva, saúde pública. Ela compõe no seu corpo editorial três editoras-chefes, então eu compartilho essa função, juntamente com Marília Sá Carvalho, do Processê da Fiocruz, e Cláudia Medina, professora da UFRJ. Enquanto editores científicos, nós frequentemente somos chamados para contribuir com atividades educativas diversas, no âmbito de programas de pós-graduação. Muitas dessas iniciativas têm a ver com a necessidade de a gente compartilhar um pouco desse conhecimento que acumula a gente da editoria científica acerca de orientações gerais, boas práticas nesse processo de elaboração e submissão de artigos científicos. Então, é isso que eu vou tentar aqui fazer com vocês, juntamente. Então, eu inicialmente vou abordar essas três questões aí que orientam a minha apresentação, em que o artigo se diferencia de outras formas de publicação científica, quais os cuidados que eu devo ter nos momentos de elaboração e submissão de um artigo científico, e quais os critérios que eu devo considerar na escolha da revista para a submissão do meu artigo. Bem, em primeiro lugar, é importante a gente ter clareza da especificidade do artigo científico em relação a outras formas de divulgação de um conhecimento produzido por meio de estudos, pesquisas científicas. Um artigo científico, ele, em geral, a gente pode conceituar como um relato de como se chegou à resposta a uma pergunta científica relevante. Por isso mesmo, um artigo, por ter que ser bem delimitado, bem orientado por uma questão ou um argumento claramente explicitado, ele, muitas vezes, requer um tempo, tempo, inclusive, adicional ao processo de elaboração de uma dissertação. Por que eu falei que o artigo científico é apenas um meio, um veículo para a divulgação? Bem, a COVID, particularmente, nos revela uma diversidade de outras formas de divulgação desse conhecimento. Eu gostaria, assim, até de enfatizar e saudar esse esforço que tem sido feito por vários cientistas na produção de notas técnicas, recomendações diversas que têm sido tão relevante para o enfrentamento da COVID. Então, eu diria que o artigo científico seria uma forma adicional para a divulgação desse conhecimento. E, assim, o que também dá uma certa especificidade em relação até a essas outras formas que eu mencionei anteriormente? O artigo, ele se faz sempre nesse diálogo com o conhecimento existente sobre um determinado tema. E, além disso, um artigo, para além das necessidades que ele tem em relação a uma determinada linguagem, uma certa forma de comunicar também esse conhecimento aí produzido, esse esforço todo também, eu acho que merece ser enfatizado, que as revistas têm sido feitas, têm realizado para divulgar também esse conhecimento e esse artigo para um público mais amplo. Hoje, a temática da divulgação científica é uma temática cada vez mais frequente, esse universo de temas e questões que envolvem a editoria científica. Na Fiocruz, a gente conta aí com o apoio também do portal de periódicos nesse sentido, e não é à toa que a gente vai aqui enfatizar a importância desse portal nesse esforço de divulgação que a gente vem fazendo. Mas, enfim, o artigo, ele mostra esse exercício de diálogo, diálogo nessa produção de conhecimento que vai se fazer tanto no processo de construção do próprio artigo, que, como eu disse, deve explicitar uma questão em diálogo com o conhecimento existente, mas também por todo o processo de avaliação, revisão por pares, que envolve o percurso da publicação de um artigo. vantagem do artigo, vantagem do artigo em relação a outras formas também de divulgação desse conhecimento, a própria tese e a dissertação podem ser consideradas como uma forma de divulgação também, sistematização e divulgação de um determinado conhecimento produzido por uma pesquisa científica. mas a vantagem do artigo é que ele pode atingir um público bastante amplo, bem mais amplo do que aquele, muitas vezes, que se vincula à leitura dos trabalhos de tese e dissertação. Por isso, a preocupação que muitas vezes se tem no âmbito dos programas também de valorizar esse veículo para a disseminação dos resultados do estudo. Cada vez mais as revistas têm discutido a importância, inclusive, de dar o acesso aberto às informações contidas no artigo, enfim, justamente com esse objetivo de fazer chegar esse conhecimento, esse conhecimento relevante, para um público bastante diverso. Mas uma questão muito importante, o artigo científico, por tudo isso que eu disse anteriormente, ele nunca vai ser um fragmento da tese. não é isso? Ele sempre vai exigir um aprofundamento adicional. Não é assim infrequente a gente receber nas revistas artigos que são fruto de dissertações e teses e muitas vezes a gente vê, inclusive, a dificuldade dos autores de justamente fazer esse aprofundamento adicional, esse recorte adicional que é necessário no formato do artigo. Ele exige cuidados com a linguagem, então, objetividade, clareza na exposição, que deve ir para além, inclusive, da preocupação do diálogo entre pares que se faz dentro de uma comunidade específica, cada vez mais também nós somos chamados ao compromisso de criar uma linguagem que seja também compreendida por outros campos, outras áreas de conhecimento. Exige capacidade de síntese e obedece a critérios adotados pela comunidade científica para ferir a qualidade do trabalho científico. Em relação à saúde coletiva, e trazendo um pouco da minha experiência de editora científica de uma revista desse campo, a saúde coletiva, ela se diferencia por ser um campo de saberes e práticas. Aqui eu estou trazendo essa concepção do Kennedy Camargo, que mostra que na saúde coletiva a gente tem uma preocupação importante com a investigação e produção de conhecimentos, mas também uma preocupação muito grande com a intervenção, com os serviços. Ela emerge também de um conjunto de ideais, ético-normativos, de equidade e bem-estar, que conformam, inclusive, estão lá na origem do próprio campo da saúde coletiva, particularmente no Brasil, e também alguns desses valores que se expressam também em outros países da América Latina. Essa ideia da saúde também como um direito universal. Mas ela trabalha com um fenômeno, a saúde coletiva, a saúde da população, que é um fenômeno extremamente complexo, e por isso mesmo esse campo é um campo de conhecimento que a dialoga com diversas disciplinas. É um campo interdisciplinar por excelência, porque ele bebe realmente na produção de conhecimento de diferentes áreas. E por isso mesmo, há um desafio enorme para as revistas que se inserem dentro desse campo, numa perspectiva mais abrangente, de garantir diversidade de abordagens, recortes e métodos de investigação que caracterizam essa diversidade de olhares, vamos dizer assim, dessa área. Mas é óbvio que muitas vezes existem tensões, inclusive, decorrente de uma certa uniformidade que se coloca por alguns formatos adotados pelas revistas, dentro da área da saúde coletiva, para que determinados artigos mais afeitos às ciências humanas e sociais, se adequem a esse formato mais usual. Em relação a cuidados de elaboração e submissão, essa é uma questão extremamente importante. Dependendo da natureza do estudo que eu quero comunicar, que eu quero relatar por meio do artigo, eu vou precisar exigir essa adequação do trabalho a uma sessão específica da revista. As revistas possuem sessões, formas de organização, sessões das mais diversas. Em geral, você tem uma sessão dentro da revista, mais afeita à publicação de artigos derivados de estudos empíricos, mas mesmo de pesquisas teóricas, você tem a possibilidade também de publicação dos seus estudos no formato de ensaio, que exige uma argumentação, a explicitação de uma argumentação clara sobre um determinado debate, uma questão de ordem científica, mas você também tem outros estudos de outra natureza, como os estudos de revisão, que são análises feitas a partir de dois artigos previamente publicados, comunicações curtas, resenhas que têm a ver com a apresentação crítica de uma obra, entre outros formatos possíveis. Quais são os critérios para a escolha de uma revista frente a tudo isso que eu coloquei? É muito importante que na hora da gente escolher uma revista, a gente se preocupe com outros critérios que não aqueles só relacionados aos indicadores de impacto. Óbvio que muitos indicadores estão aí, servem, para nos dar alguns parâmetros em relação à qualidade das revistas, mas a gente sabe a insuficiência desses indicadores para aferir qualidade das revistas científicas. Então, a gente recomenda fortemente para além desses indicadores, se olhe com mais cuidado qual é o público-alvo dessa revista, essa revista se relaciona a que campo do conhecimento, qual é a abrangência dessa revista. Isso muitas vezes a gente consegue identificar por meio das equipes de editores associados que compõem a revista, que expressam muitas vezes conhecimentos acumulados, expertise em determinadas abordagens e determinados temas e mostram quando aquela revista acolhe essa diversidade de abordagens e temáticos. Mas também outras estratégias são importantes. Busca nas referências, afinal de contas, esse meu tema tem sido divulgado principalmente em que revistas dessa minha área. ler as instruções contidas nos sites e editoriais. Cadernos é uma revista, por exemplo, que publica a sua política editorial por meio dos editoriais. Então, a gente recomenda fortemente que os autores que desejam publicar em cadernos dêem uma visitada nesses editoriais, particularmente esses que abordam a política editorial. E, por fim, os indicadores de citação. Eu queria finalizar aqui a minha fala só para mostrar para vocês todo o processo, o percurso que envolve a publicação de um artigo científico por meio de uma revista. É um processo, na verdade, que envolve muita gente e são muitos processos aí, fluxos de informação inerentes, está certo? A publicação do artigo. Então, vai lá desde a recepção do artigo pela equipe de secretaria que faz, recebe esse artigo, que envia a editoria-chefe, que aprecia o artigo, que envia para editorias associadas e que convoca uma comunidade de especialistas em determinada abordagem e tema para avaliar e emitir um parecer daquele artigo. Esse processo, muitas vezes, leva a várias rodadas de avaliação e reformulação sucessiva do artigo no diálogo com esses pareceres, está certo? Por isso que, às vezes, a gente fica assim, nossa, por que demora tanto? Demora porque, muitas vezes, exige nessas várias etapas e porque convoca uma comunidade que precisa responder também em tempo oportuno para que esse fluxo ocorre de uma forma mais otimizada. É isso, gente. Agradeço a oportunidade e fico disponível para o debate. Obrigada, Luciana, pela sua ótima apresentação, por questões muito relevantes para a compreensão de todos e, de forma especial, para os nossos alunos, de todos os desafios que têm, o potencial e os desafios que a gente tem quando apresentam um artigo científico para uma revista e deu só aquele fluxo de dar um panorama de quantos espaços estão por trás. Nas oficinas de artigos científicos que alguns programas promovem, na ESP, muitas vezes, a gente convida o pessoal do Cadernos para apresentar. Então, é bem interessante para os nossos alunos de nossa experiência. Bem, eu vou passar a palavra então para a segunda editora que vai fazer uma apresentação para a gente, Angélica Ferreira Fonseca, editora da revista Trabalho, Educação e Saúde, que é publicada pela Escola Política de Saúde, Joaquim Venanço. Angélica, a palavra está com você. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a Cristiane e o convite e vou passar para a minha apresentação que o tempo é curto. eu escolhi... Eu escolhi... Ih, caramba! Laura! Eu escolhi... Ai, meu Deus! Tem o chat screen embaixo, né? Eu já... Ok! Demora um pouquinho mesmo. Começou, já apareceu, Angélica. Agora é só colocar no modo de apresentação. Tá? Já está no modo de apresentação? Agora está. Obrigada. Eu escolhi falar de um tema que é a recusa, essa experiência da recusa, né? De ter um texto recusado. Eu escolhi falar sobre isso porque isso é uma parte do trabalho que faz parte do trabalho da gente, por isso que eu comecei dizendo parte do trabalho do editor, porque às vezes o editor é colocado no lugar muito idealizado, mas a Cristiane, no início, falou esse ofício da editoria científica que é disso que se trata, né? É um trabalho, um trabalho que envolve uma série de atividades e uma delas, uma que não é simples, mas que faz parte, é necessária, é recusar textos. E eu escolhi falar disso porque a recusa sempre é vista por quem recebe em algum nível ou num primeiro momento como uma experiência de rejeição, né? E é uma experiência, portanto, não é simples de lidar. A gente, os alunos, assim, eu estou pensando em falar para alunos que estão se colocando, né? Estão aprendendo ainda a produzir artigos, estão se colocando esse desafio e muitas vezes é bastante, pode ser desanimador uma recusa. Então, eu quis falar um pouco sobre isso. E o primeiro elemento, assim, que faz parte desse processo de recusa é que todo periódico recebe um número de textos muito superior à sua capacidade de publicação, à sua possibilidade de publicação. não é só isso que determina uma recusa de forma alguma. Eu acho que a gente tem um trabalho também como editor, é um trabalho entre a inclusão e a exclusão, é buscar os textos, é buscar incluir os textos que dizem respeito à perspectiva editorial, à política editorial do periódico e também se colocar nesse lugar de fazer uma filtragem, para que você tenha um processo, um fluxo, Luciana desenhou ali, um fluxo viável também. Existe um elemento dessa parte que diz respeito aos tempos de publicação. Então, às vezes, o autor, ele supõe que todo texto deveria ir para um parecerista, ele fica particularmente, eu diria assim, chateado, quando ele recebe uma recusa, que é uma recusa feita no plano da editoria, já pela editoria. É muito comum a gente ouvir colegas falando mas nem foi para o parecerista, não foi para o parecerista. E aí, a gente tem que dizer que parte desse trabalho do editor é administrar um pouco esse fluxo para que esse segundo momento que é a avaliação por pareceristas, ele seja um momento que possa ser um momento qualificado e, para isso, você não pode simplesmente repassar textos. Então, a gente estabelece uma política, uma política e a gente vai, cada periódico, ele vai ter suas características e os seus principais motivos para recusar um texto. Então, isso fala também diretamente com esse diálogo que a Luciana Dias falou antes, Luciana Lima falou antes, que é entender com quem você quer se comunicar. Quando você é um pesquisador e você produz um texto, você está querendo dialogar com uma determinada comunidade, que é algo mais amplo, e o periódico faz parte desta comunidade. É importante você entender se o seu texto se enquadra na linha temática. Esse é um dos motivos para a gente recusar um texto. As pessoas pensam assim, é um periódico da Fiocruz e aí envia, porque é um periódico da Fiocruz, um texto que ele acha que dialoga com os interesses da Fiocruz, quando, na verdade, o periódico tem escopo específico. Às vezes, eu vou contar para vocês, estou pensando, falando um pouco com os alunos, às vezes eu recebo textos interessantíssimos que, desde o início, eu já sei que não vai ser possível publicar, aceitar no meu periódico, mas eu leio até o fim porque o tema me interessa, mas, efetivamente, ele não faz parte da linha, da linha temática, então, ele vai ser recusado já na editoria. Então, eu observo isso, que às vezes as pessoas confundem a grande instituição que é a Fiocruz com aquele veículo específico que é aquele periódico específico que tem um recorte. Isso demonstra uma certa falta de interação com o próprio periódico. E aí eu retomo as recomendações da Luciana. Você tem que ver com quem você está querendo dialogar. A outra coisa, não se enquadram nas sessões do periódico. Às vezes, a gente recusa, porque, por exemplo, você tem uma sessão e aquela sessão é compatível. O texto é compatível com aquela sessão. Entretanto, aquela sessão, a gente articula isso, às vezes, está lá, isso está na política editorial, a partir de convites. Não é uma sessão aberta a submissões espontâneas de um modo geral. Às vezes, porque você só publica um texto daquela sessão, então, você tem que regular, senão, daqui a pouco, você está com dois anos de fila numa sessão. Então, isso também é uma necessidade, isso não é do interesse do autor. Mandar um texto e ele, porque aquela sessão tem um número pequeno de publicação, tem uma, publica poucos textos, às vezes, tem a sessão de artigos, a maior parte tem que ser de artigos mesmo. Então, às vezes, você faz, a editoria define que vai trabalhar por convite, o autor não observa isso, às vezes, ele pode questionar diretamente a editoria e aí ele, se está aberto, se aquele texto seria possível naquele momento, às vezes, a gente responde, olha, está sendo gerido por convite. Então, essa inadequação é um outro motivo de recusa. Outros motivos de recusa são textos que vêm tratar de temas que já estão muito presentes, muito presentes no periódico e isso acaba ferindo esse outro elemento que é aqui, que não acrescentam novos conhecimentos sobre o objeto. Isso é uma questão muito delicada, isso é uma questão muito delicada, mas para a qual nós temos que estar atentos, nós, editores, temos que estar atentos e temos que fazer uma avaliação sobre isso. É comum, acho que é interessante a gente pensar o seguinte, a ampliação da pós-graduação, que é uma coisa excelente, a ampliação do acesso à pós-graduação é uma coisa que é muito importante, é um ato político, é importante no campo da educação, ela leva a um aumento significativo da produção de pesquisas, de teses e de dissertações. Eventualmente, você tem uma sobreposição, eu diria que não é eventualmente, é com frequência você ter uma sobreposição muito grande de objetos que tratam dos mesmos temas, às vezes, com um recorte local diferenciado e não trazem novos conhecimentos de fato. Então, esse é um motivo que nos obriga, os editores, a fazer essa seleção, esse processo seletivo e aí recusar já no âmbito da editoria e não encaminhar para pareceres. E muitas vezes o autor pode olhar e falar assim, mas já teve um outro texto parecido, por que o meu não foi aprovado? Às vezes, é exatamente por isso, porque já tiveram muitos textos tratando daquele objeto e continuam tendo muitos textos que chegam à editoria tratando do mesmo objeto e trazendo as mesmas perspectivas. Então, isso é um elemento que leva bastante recusa. É frequente também a gente receber textos que eles, e isso também dialoga com essa questão de apresentar novos conhecimentos, cuja conclusão remete ao elemento inicial do texto. Assim, você argumenta, o texto tem uma premissa e você desenvolve um estudo e chega na conclusão ao mesmo elemento da premissa do qual parte o estudo. Isso é um indicativo, eventualmente, de que precisa um aprofundamento metodológico, precisa uma combinação de outros métodos ou um aprofundamento da análise para que você possa realmente estar com aquele texto trazendo algo de original em relação ao objeto. Isso é um compromisso dos editores. A gente tem esse compromisso, os periódicos têm esse compromisso de estarem atentos a um determinado grau de originalidade em relação aos textos. Isso é um outro elemento que leva à recusa. Outro aspecto são questões metodológicas. A Luciana falou um pouco sobre isso e eu acho assim, quando a gente está querendo, quando um autor, isso está posto para nós também, isso está posto para qualquer autor. Você está dialogando, a ciência é um empreendimento coletivo, então você tem que estar frequentemente buscando entender como aquele contexto, aquele campo, ele está se movimentando metodologicamente também, para você construir estudos que estejam compatíveis com o que é mais atual. Eu vou dar um exemplo muito do momento. Web surveys, de pouco tempo para cá, mesmo diante da epidemia, nós começamos a receber muitos textos que se valem desse dispositivo que são os web surveys, o Google Forms é um dos instrumentos que tem sido muito utilizado, mas você tem vários outros, que permite você acessar muitos respondentes, produzir um conjunto de dados de maior volume num tempo curto. para você ter um tipo de pesquisa dessa ordem que seja significativo para ser publicado, para ser publicado como artigo, você tem que estar atento às características metodológicas que estão regendo esse tipo de produção. E eu acho que esse é um elemento, as questões metodológicas é um elemento bastante importante de todo o campo científico e ele é atualizado. Acho que isso tem que ser compreendido também. Existe uma atualização em relação a isso. É um campo de... O campo científico ele produz os seus conhecimentos próprios, né? E o pesquisador ele tem que estar dialogando com isso. Então, alguma coisa que era... Algum elemento que era válido e sustentava pesquisas há algum tempo atrás, ele, há algum tempo atrás, há alguns anos atrás, ele já está em discussão hoje, né? Então, quem está produzindo o conhecimento ele tem que estar afinado com essa dimensão desse empreendimento coletivo que é a produção científica. Outro elemento que eu queria dizer é lidando com pareceres. eu fiquei contente com o nome, o nome desse encontro que são encontros virtuais de educação porque eu acho que quando você recebe um parecer negativo, aí eu já não estou mais falando da recusa da editoria, você tem que considerar que houve ali um encontro, um encontro entre um texto e um parecerista e você, como pesquisador, deve se valer ao máximo da possibilidade de aprendizado que esse encontro traz. Então, assim, tem uma dimensão pedagógica num parecer, tem uma dimensão pedagógica que deve ser aproveitada nesse encontro. Então, eu diria que... Opa! Vou voltar aqui. Vou voltar. Então, eu diria que uma atitude necessária... necessária... Eu fiz uma parada aqui porque está tendo tiroteio aqui perto, meu Deus. Uma atitude necessária é você sair da defensiva. Você, como pesquisador, sair da defensiva. Então, quando você recebe um parecer negativo, é importante que a gente se coloque criticamente. Sair da defensiva significa, em primeiro lugar, compreender a leitura que o parecerista fez do seu texto. Eventualmente, o parecerista pode não ter compreendido, pode não estar dialogando, dialogar com o objeto da mesma forma que você. Eu acho que esse é um outro trabalho dos editores, é buscar parecerista que tenham afinidade, que tenham conhecimento, que tenham trajetória com o seu objeto. Mas nem sempre o parecerista dialoga com todos os elementos do seu texto de uma forma que você entenda como afinado. Então, esse é um trabalho seu, um trabalho do pesquisador e um trabalho de quem escreve. É ler o parecer e tentar compreender o que daquele parecer você pode aprender também. O que você deve aprender e o que você pode considerar que tem um elemento que talvez não esteja tão afinado com o diálogo que você propõe ou com os seus próprios referenciais. Depois, é estudar as recomendações. Eu diria que esse é o ciclo básico. Eu usei esse termo estudar propositalmente, porque eu acho que esse é o ciclo básico de quem se coloca nessa posição de quem quer estar presente e quem quer estar presente no campo científico. É estudar frequentemente. Então, é estudar sobre as recomendações. Às vezes, alguma recomendação vai te levar a um novo momento de estudo. Isso é bom. Isso é bom. Quando você se dedica muito a um artigo, isso acontece com todos nós, você quer que o parecer venha com o mínimo de recomendações. E, às vezes, um parecer, mesmo de um texto aprovado, ele vem com várias recomendações que te levam a um novo trabalho. E o novo trabalho de um pesquisador sempre envolve um novo estudo. Sempre, não necessariamente de um campo que ele desconheça, mas um estudo de novas coisas, de novos textos. E eu acho que isso é uma postura, reconstrução e aprendizado. Eu diria que essa é a parte bonita, você poder estar aprendendo, você poder se colocar em aprendizado, mesmo diante de uma experiência que é uma experiência de recusa. A outra coisa que eu destacaria é o seguinte, se a ciência é um empreendimento, opa, é um empreendimento coletivo, eu diria que a produção, a gente tem que buscar parcerias, construa parcerias. E eu, quando eu usei o termo parceria, eu falei assim, eu não estou usando esse termo parceria da forma que ele é muito utilizado no âmbito do mercado, mas é no âmbito das das cumplicidades verdadeiras em torno do conhecimento. E quando eu digo cumplicidades verdadeiras, porque não é buscar parceria de quem, diante de um parecer negativo, que leva a uma recusa de um texto, não é buscar pessoas que vão te consolar, mas é buscar pessoas que vão, que podem chegar e dizer assim, não, vamos ver junto, deixa eu te ajudar. Eu acho que isso deve ser construído antes mesmo da produção do texto, eu acho muito interessante a gente trabalhar em grupos, trabalhar com pessoas que vão, vão, que participam desse nosso processo de construção do conhecimento, que participam das discussões dos nossos objetos e, no momento de um parecer negativo, buscar essas parcerias, não só quem é autor com você, mas quem participa do seu universo, para poder te ajudar a entender, para poder ajudar a superar e aprender, aprender e reconstruir, porque eu acho que, a partir disso, um parecer negativo, ele não te fala só do teu texto, não, daquele texto específico, ele te fala, muitas vezes, ele te indica caminhos para a sua formação, então, eu acho que, às vezes, discutir um parecer negativo e não guardar, esconder, lamentar, não tocar mais no assunto, mas trazer ele para uma discussão com alguém que você tenha confiança, confiança na relação, confiança intelectual, pode ser algo muito frutífero, para o seu aprendizado, para os momentos futuros, inclusive, para esse texto mesmo específico que pode ser reformulado e reapresentado em uma outra circunstância, para um outro periódico, eu acho que isso é uma coisa que a gente deve ter em consideração. Quanto tempo eu já falei? Acho que já falou uns... Já passou um pouco, a Erika já falou. Então, está bom. Mas eu acho que... Ai, desculpa. Eu acho que era isso, basicamente, e eu estou aqui, eu queria agradecer, eu sou da Trabalho Educação e Saúde, eu queria agradecer e estou aqui disponível para voltar nesses assuntos que a gente rapidamente falou. Obrigada. Obrigada, Angélica, foi ótimo, abordou um tema que é delicado, mas que é muito importante, para todos nós, essa compreensão dos pareceres difíceis e do ponto de vista do autor, porque é isso, o autor sempre quer receber o parecer fácil, mas eu lido muito com isso com os alunos hoje em dia, porque as pessoas se assustam muito, principalmente se é o primeiro ou um dos primeiros artigos que se submete. Quando é recuso, às vezes gera uma decepção enorme, a gente tem que trabalhar isso com os alunos, e mesmo os pareceres, com o tempo a gente vai aprendendo os pareceres de outra forma. Às vezes eu tenho um aluno que recebe um parecer que é mais rigoroso e se assusta muito com aquilo e fica, se desaponta, e não destruiu o meu trabalho e eu falo, não, mas esse parecer está ótimo, esse parecer está excelente, porque o parecer realmente contribui para as novas questões, contribui para reformular totalmente o trabalho, às vezes, e eu vejo aquilo como uma forma positiva e às vezes as pessoas que estão nas primeiras experiências ficam assustadas, mas, por outro lado, também a questão da forma como a gente redige o parecer, para a gente vai ter que aprender a exercer a função de parecerista, também é muito importante, saber ser crítico, ter rigor científico, mas, ao mesmo tempo, com uma certa delicadeza ou com essa função pedagógica que a gente tem que ter ao redigir os pareceres, que esses pareceres contribuem muito para o aprimoramento dos trabalhos, para a formação das pessoas. Muito, muito importante mesmo. muito obrigada pela sua exposição. Vou passar a palavra, então, ao terceiro editor, a Deilton Alves Brandão, editor da revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, para ele fazer sua apresentação. Obrigada. E vocês que estão acompanhando, registrem-se muito, anotem para a gente fazer o debate ao final. para todas as pessoas que nos acompanham. Angélica tem que parar de compartilhar a tela. Pois é, eu estou tentando, desculpa, desculpa. Não, obrigada. Obrigada. Bom, acho que já estão, a tela já está compartilhada, hein? Sim. Sim, estamos vendo. Ok, muito obrigado. Então, eu quero, bom, bom dia a todas, as pessoas que nos acompanham. Eu quero, inicialmente, agradecer aos organizadores pela oportunidade de tratar desse tema e, em especial, a nossa colega Luciana, com quem nós fizemos aqui as primeiras conversas sobre a definição do que seria a minha apresentação e, no final, nós estamos, concordamos para falar sobre essa perspectiva para a publicação científica. Esse foi uma apresentação que eu havia feito ano passado num evento organizado por um colega nosso do IOC, o doutor Cláudio Ribeiro, pesquisador do IOC. ele organizou, organizou já há dois anos, um encontro na SER, que ocorre em Petrópolis, organizado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis e, na ocasião, ele me propôs um desafio de falar sobre o futuro da publicação científica. científica, né? E, então, nos próximos aqui, 13 minutos, mais ou menos, eu vou apresentar para vocês uma, a nossa visão sobre o que esperar do, do, do futuro da publicação científica, do, sobretudo, a projeção do que pode ocorrer considerando certas iniciativas e certos conceitos que estão sendo desenvolvidos hoje em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, a gente está trabalhando com isso, com a participação muito grande do Cielo. A própria Fiocruz tem feito movimentos interessantes através da, inicialmente, da sua política de acesso aberto, que já foi aprovada, já está em pleno vigor e provavelmente no futuro bem próximo à política de dados abertos, que também é um ponto interessante. Então, quando nós falamos sobre futuro ou sobre perspectivas, na verdade, nós vamos projetar para um determinado ponto as tendências que estão sendo construídas hoje. E, obviamente, isso significa falar de futuro. Então, quando se fala de futuro, de imediato nós temos que trabalhar com duas certezas. Deixa eu colocar aqui na tela. Duas certezas. Não está indo aqui. duas certezas para o futuro. As nossas experiências serão diferentes. Isso é uma obviedade, afinal, do ponto de vista estritamente individual, o que acontece no futuro é que nós envelhecemos e, obviamente, as nossas rotinas e experiências do dia a dia tendem a ser, digamos, diferentes de quando somos jovens. Então, isso aparentemente é uma obviedade, mas é uma certeza em relação ao futuro. E a outra é que todas as previsões, a maioria, a esmagadora maioria, vão falhar. tem uma lista enorme de pessoas ilustras que fizeram previsões com toda a autoridade que eles possuíam e que algum tempo depois se revelaram completamente falhas. No entanto, todos os anos, não só isso, mas existem, inclusive, estruturas dedicadas a projetar o futuro. E aí, tem as várias explicações para isso, mas uma delas é que falar sobre a perspectiva para o futuro é basicamente construir, fazer um esforço intelectual ou um exercício intelectual para criar cenários que seriam interessantes e desejáveis em um dado momento. E isso deve-se levar em consideração vários aspectos da sociedade, sociais, políticos, econômicos, demográficos e, que é o nosso caso aqui, os tecnológicos, científicos. Bem, obviamente, traçar essa perspectiva, a gente tem que olhar um pouquinho para trás para ver como é que a história se constrói ou está sendo construída. E no caso da publicação científica, o que nós temos é que esse modelo que nós temos hoje, ele completou três séculos e meio, exatamente em 2015, quando foi, como se celebrou os 350 anos de fundação do Philosophical Transactions of the Boyle Society. E de lá para cá, algumas coisas modificaram, mas, essencialmente, a forma como nós fazemos comunicação científica, ela não é muito diferente do que foi imaginado pelo primeiro editor dessa revista e ele explicitamente afirma que as cartas eram muito mais adequadas para fazer a comunicação das novas conversas do que, na época, os livros que se faziam essa transmissão. E uma outra característica importante que ele, o Henry Oldenburg, já naquela época, necessitava de consultar especialistas para tomar decisões. Não havia revisão pelos pares, isso é uma coisa mais recente, mas a ideia de que você teria que, para tomar a decisão de publicar ou não determinada comunicação, você tinha que ter o aporte de outros especialistas. Bem, o fato é que nesses 350 anos de publicação científica, algumas funções foram consolidadas. As quatro primeiras, já naquela época, os criadores, os fundadores da revista já tinham mais ou menos delineado isso e hoje está assim definido. A questão do registro, de ter uma definição clara de quem foram os autores, qual foi o período. A certificação é uma maneira de você dar, de se reconhecer que uma descoberta científica foi realizada. Obviamente, disseminar, fazer a devida distribuição desse conhecimento, a função de preservar e tem uma quinta função que ficou muito, não estava mas que parece que a partir da segunda metade do século XX ou depois do final da Segunda Guerra Mundial, é o papel das revistas ou do meio de publicação como também um avaliador, uma espécie de certificador da qualidade do trabalho. Na medida em que a importância que um trabalho ganhava estava muito relacionado com a revista que ele publicava. Isso, obviamente, se vê muito claramente no papel dos fatores dos impactos, dos critérios de classificação. Mas isso aí é uma dúvida, tem muita gente que não entende assim, mas o fato é que as revistas acabam tendo esse papel. Bem, aqui, vou tentar fazer isso bem rapidamente, mas é uma síntese de como esse sistema de 350 anos e sobretudo a partir da primeira metade do século XX, como isso consolidou nesse conjunto de ações aqui que eu estou chamando de redução absurda, porque do ponto de vista de quem financia, de quem usa a informação científica, isso acaba sendo realmente um pouco absurdo. Por exemplo, não é tanto assim, mas antes, até algum tempo atrás, você tinha que transcriir todos os direitos do seu trabalho para as editoras e publicadoras. Fazer esse pagar caro para ter acesso a informação. Depois, com a modificação, com o surgimento do acesso aberto, isso começou a pagar caro para publicar, que é um problema hoje de muitas instituições. Um outro problema que também não tem solução ainda, que os cientistas trabalham gratuitamente para as editoras. Há um sistema em que pesquisadores colaboram com as grandes editoras para manter o benefício das próprias editoras. Usar o uso de aplicativos e métricas desenvolvidas pelas editoras que são usados no meio acadêmico que, na verdade, apenas reforça esse conceito de ciclo muito mais positivo para as editoras como negócio ou como atividade em que elas têm um interesse direto. E a influência que essas editoras têm na formulação de políticas públicas que reforçam seu papel. O caso, por exemplo, dos sistemas baseados em fator de impacto. Isso é claramente um exemplo disso. E um outro ponto importante que é as agências de financiamento em geral pagam as grandes editoras para garantir o acesso de informações que elas já pagaram antes. O caso clássico aqui no Brasil, embora tenha que reconhecer o valor que isso teve para o nosso sistema, mas o que se paga hoje ao periódico CAPES é um exemplo disso, que em muitos casos nós estamos pagando para ter acesso a pesquisas que o próprio Brasil financiou. Na prática, o pesquisador brasileiro através do periódico CAPES tem acesso à pesquisa de outros países, mas cada país que está garantindo o seu acesso também está pagando por algo que ele já havia pago previamente. Essa é uma questão que está em mutação e vamos agora... Eu tenho usado essa figura aqui para ilustrar bem o papel que sintetiza tudo o que eu falei antes, uma coisa muito centralizada, hierarquizada e nessa perspectiva de discutir essas mudanças deveríamos caminhar para uma coisa mais horizontalizada, em que colaborativa, aberta, textualizada, onde os autores começam a resgatar aquele papel de produtor e condutor da sua atividade científica. Os desafios imediatos que se colocam nessa busca de perspectiva, aderir acesso aberto, que já não é mais tanto uma dúvida, mas de qualquer maneira ainda existem algumas questões, compartilhamento de dados, revisão aberta pelos pares, revisão colaborativa, e um ponto importante é que as revistas têm que seguir sendo a inissora de selo de qualidade para um artigo científico. Essa é uma questão que ainda precisa ser muito bem colocada. Então, com essas reflexões todas, essas evidências aí, a gente pode pensar em um roteiro possível para a publicação científica. Então, aqui, isso foi a parte de um trabalho que eu havia feito junto com a Clô de Vermeis na época, em que ela também era editora da Memórias. E nós chegamos aqui a esses três pontos de maneira muito resumida, no qual uma estrutura tecnológica que vai permitir essa interconexão entre leitores, autores, e, eventualmente, todos interessados na disseminação científica. Os cientistas teremos que usar, nós chamamos hoje repositório preprint, dados abertos, mas talvez no futuro eles vão ter um outro nome, e a ideia de que os cientistas terão o seu ponto de disseminação nessa grande rede, em qual ele vai cumprir uma série de funções. Isso leva a um cenário que, do ponto de vista para as revistas, sobretudo para os editores, pode não ser muito interessante, que é será que a gente vai precisar de... As revistas, na verdade, vão deixar de ser certificadores da ciência, talvez provedores de serviços editoriais. E, do ponto de vista dos pesquisadores, a ideia é de que ele possa ter total controle sobre a sua produção intelectual, respeitados, obviamente, os interesses dos financiadores e de quem está ali, sobretudo da sociedade que está aportando recursos para aquela atividade científica sendo realizada. Leuton, só para te lembrar que tem dois minutos, tá? Ok, tá bom. E uma questão, a gente vai precisar de revistas científicas no futuro? Esta é uma questão que estamos aí para ser definida. Bom, aqui eu estou, rapidamente, vou fazer uma construção do que seria essa perspectiva considerando uma série de iniciativas que já estão em andamento, no centro dessa ação o conceito de eficiência aberta. Aí temos a primazia dos dados, a ideia dos dados devem ser compartilhados, a questão da autopublicação, a revisão dos pares que é central nesse processo e que é tema de muito debate e a noção de que a informação tem que ser imediatamente disponibilizada. Então, a gente vai preencher esses conceitos aqui com várias iniciativas que estão em andamento. Por exemplo, todo mundo já conhece os repositórios para quem de recentemente não se viu no Célio para o Desenvolvimento, uma coisa muito boa que eu acho interessantíssima, o BioArchive, que é o principal das ciências biológicas. As plataformas de publicação, que é um modelo muito interessante, a Fundação Bill Gates e o Alcão Church já tem as suas plataformas de publicação, onde os próprios financiadores garantem o acesso imediato e controlado daquela informação. os repositórios de dados, essas iniciativas aqui que são muito interessantes e que funcionam como autopublicação e as tecnologias para a questão da revisão e do controle da informação e do histórico dos pares sobre os comentários sobre aquele artigo, tendo a tecnologia de blockchain aí já se destacando como um potencial. Algumas iniciativas de revisão para os pares, tem várias iniciativas que estão tentando equacionar esse problema, mas isso ainda é uma questão muito complicada. E eu tenho feito uma campanha para a questão das plataformas de publicação, como mencionada pela Cristiane no início do evento, que a memória tem mais de, tem completou 111 anos, e ela no início era uma plataforma de publicação, no seu decreto que foi criado em 1907, ela dizia explicitamente, era para publicar os trabalhos de todos os pesquisadores do então Instituto Oswaldo Cruz. Isso mudou com o tempo, mas esse conceito hoje ele volta com muita força e a gente está no processo de tentar adaptar diante desse cenário. E finalmente, aqui, já estou encerrando, essas são duas questões que vão estar aí em toda essa discussão. A Angélica já colocou a questão dos artigos serem rejeitados ou não. Será que os artigos têm que ser sempre rejeitados ou eles podem ser melhorados e corrigidos? E a outra questão é, por que publicar ou perecer se a gente poderia publicar e florescer? Eu estou plenamente alinhado com essas duas opções, eu acho que todos os artigos deviam ser simplesmente melhorados e corrigidos. E, obviamente, a gente tem que publicar para que as coisas floresçam, seria mais ou menos isso. Então, para finalizar, uma vez eu fui questionado qual foi a primeira mulher a publicar, a cientista, a primeira cientista a publicar na revista Memórias do Oswaldo Cruz. Eu não tinha essa informação também, não sei se ela é, assim, quão exata está, mas eu fiz uma busca lá pela lista de autores nos primeiros nos revistas e constatei que a doutora Maria Dini foi a primeira mulher a publicar um artigo na revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz em 1938. A Maria Dini foi importante pesquisadora na área de parastrologia e parastrologia e ela encerrou a sua carreira aqui no Instituto Oswaldo Cruz. Muito bem, era isso, eu agradeço. Obrigada, Theilton, pela sua apresentação, excelente, trouxe antigos desafios e novos desafios aí também do mundo das publicações científicas, trazendo o tema de pré-print, licença aberta, que é um tema que a gente tem que voltar a pautar no fórum de editores, aproveitar o momento de propaganda aqui, nós teremos inclusive, temos diretrizes relativas à abertura de dados de pesquisa em debate na Fiocruz, que serão apreciadas brevemente pelo CD e teremos um curso no segundo semestre para os alunos que estamos acompanhando, teremos um curso de introdução à ciência aberta que será ofertado na modalidade de educação remota emergencial, que na verdade tem um componente grande de AD associado a debates, então esse curso vai ser ofertado pela primeira vez para todos os alunos da Fiocruz que quiserem, para os programas que quiserem aderir de introdução à ciência aberta, a gente espera organizar alguns debates também relacionados a esse curso, então um curso híbrido interessante, quem quiser é se inscrever e ficar atento, deve ser ofertado a partir de setembro, as inscrições devem ser abertas em agosto. E agradecer mais uma vez a Dayuto, excelente apresentação, nós já temos algumas perguntas no chat, eu vou pedir que vocês continuem registrando as questões no chat para a gente passar para a nossa penúltima apresentação do editor executivo, da editora Fiocruz, João Canossa, e depois do João, a Flávia Lobato vai falar brevemente do portal de periódicos, e aí a gente vai fazer o debate integrado ao final, então registrem por favor das perguntas no chat, tá? Obrigada, então, João está com você. Bom dia, bom dia a todos e todas, enfim, eu, deixa eu, peraí, como é que eu faço isso aqui? Bom, na verdade, a ideia desses encontros virtuais nasceu da, de uma Câmara Técnica de Educação em que várias iniciativas de comunicação e informação da Fiocruz foram apresentadas à Câmara Técnica, enfim, e as apresentações naquele momento foram muito felizes e acabaram suscitando a ideia desses encontros. Por que que eu estou contando isso? Porque eu vou tomar, eu tomei a liberdade de atualizar aquela apresentação que eu fiz naquele momento, não é tão velha assim, foi em junho do, foi em junho passado, enfim, e trazer para vocês algumas questões. Por que que eu me permiti fazer isso? Porque eu colei, eu colei o que os meus colegas fizeram, os meus colegas anteriores que se apresentaram antes de mim, eu colei o que eles iam apresentar e as questões são muito comuns, então eu não queria repetir coisas, então achei mais fácil trazer como é que a editora tem se comportado nesses tempos de pandemia e uns outros assuntinhos mais. Vamos lá. ver se eu me entendo com isso. O que que a gente tem feito nesse momento? A gente, o que que a gente vem fazendo, feito e por fazendo, porque é um contínuo. a editora resolveu apostar nesses tempos em lançamentos virtuais. Lançamos quatro, eram para ter cinco, cinco, mas um livro era comemorativo e a gente achou que não era um bom momento para um livro comemorativo, então a gente lançou quatro novos títulos, antecipando eles eletronicamente. No Cielo Livros, praticamente simultâneos à edição impressa, ou seja, a pessoa, o leitor, que é a nossa principal preocupação, e eu acho que estou falando em nome das revistas, em nome da editora, a nossa principal preocupação sempre será o autor, sim, mas o leitor principalmente. Então, o leitor tem como optar se ele acessa o livro virtualmente ou se ele encomenda na livraria. A livraria virtual da editora continua fazendo entregas de livro impresso. O que a gente fez mais? Colocou 25 títulos que estavam no Cielo Livros em acesso comercial, convertemos para acesso aberto, e esses livros já estão disponíveis. E nem para o Arco Repositório Institucional, os livros também já estão lá disponíveis. Estamos trabalhando 14 novos títulos, sendo 12 livros de autores do Brasil e 3 traduções. Desses 12, 3 são traduções e 2 coedições, 14 livros no total. E estamos apostando mais ainda no Cielo, ou seja, vamos subir mais 60 livros à plataforma, metade em cada modalidade de acesso, metade em controlado, metade em acesso aberto. Atualmente, o Cielo Livros tem 1.293 títulos no total, 835 títulos em acesso aberto e soma 99 milhões de downloads. A editora Fio Cruz se circunscreve no portal com 290 títulos, 209, portanto, Cristiane, já passamos dos 200 em acesso aberto, 209 em acesso aberto e 46 milhões e 800 mil downloads. Ou seja, a gente responde por cerca de 47% dos acessos ao Cielo Livros neste momento. Vamos lá. Falando em Cielo, eu pedi ao Cielo naquele momento como é que estava essa coisa, como é que estava o comportamento do leitor Cielo de livros nesse momento de pandemia, nesse momento tão particular que a gente está vivendo. E o Cielo me mandou dados, etc. E um dado que eu achei muito interessante, principalmente a partir da própria fala do Cielo, que precisamos considerar que houve um pico nos primeiros anos da coleção por ser novidade, ou seja, em 2014, 2015, e depois houve uma estabilização. E o gráfico está comparando apenas o mês de março, esse gráfico, em cada um dos anos. Vocês vejam que em março, quando a pandemia se instalou, a gente pulou de 162 mil acessos no mês em 2019 para 608 mil acessos, voltando a repetir padrões iniciais lá de 2016, 2017. Enfim, isso é um dado importante para a gente pensar como é que a gente está se comportando durante esses tempos de pandemia. Em termos de exemplares de livros físicos distribuídos, houve uma queda, está expressa, está bem expressa aqui em relação a outubro e dezembro, que já são meses não muito fortes para o mercado editorial, em dezembro principalmente, porque são meses que o semestre, sala de aula, já vai chegando ao fim. Mas, mesmo assim, a gente não ia tão mal, se a gente for olhar aqui embaixo. O que acontece? A gente tem uma presença muito forte em eventos. As pessoas consomem, entre aspas, muito livro em eventos. e os eventos com a pandemia se esvaíram. A gente teve 67 eventos até março, aliás, desculpem, até maio, e a gente teve em 19 um total de, aliás, 67 exemplares consumidos em eventos, adquiridos em eventos, e no ano passado a gente teve um total de 5.412 exemplares impressos. Então, enfim, é para mostrar como é que a pandemia tem causado impacto nesse tipo de coisa. E, na livraria virtual, a gente tem um dado que é muito interessante. Eu vou me concentrar nesse de exemplares. a gente veio acompanhando a curva, principalmente em março, abril, e uma coisa que é muito curiosa é que a gente partiu para um mês que já é considerado um mês próximo às férias, que é um mês que, naturalmente, a gente cairia como caiu em 2019. E a gente segue crescendo em 2020 em exemplares adquiridos via livraria virtual, exemplares físicos. É muito interessante esse dado. o comportamento do público leitor realmente mudou nesses tempos. Originais recebidos. Em 2019, nós lançamos dois editais. Um edital de livros autorais e um edital de livros, temas em saúde. A gente estava encerrando a comemoração dos 25 anos da editora Fiocruz. Estávamos chegando aos 26 anos. Então, para coroá-los, as comemorações, a gente resolveu lançar esses dois editais. recebemos em 2019 66 para 47, desculpem, para o edital de livros autorais. Ou seja, além desses 47, mais 19 originais. Desses 47, seis títulos foram selecionados e oito estão sendo trabalhados num segundo olhar. A gente achou que merecia uma chance. Foi feita uma comissão de espertos, de especialistas em temas da saúde pública. A Luciana, que está aqui, nos ajudou também nessa tarefa. A gente recebeu muita coisa. A gente recebeu muita coisa bem legal. A gente recebeu seis extremamente legais que estavam publicáveis, praticamente publicáveis imediatamente, e oito que mereciam uma oportunidade, passando por pareceres, ou melhor, repassando, por passar, o que passar eles já tinham passado antes, enfim, por essa comissão. Então, foi um edital super qualificado, só que o edital temas em saúde eram de propostas. Selecionamos, recebemos 122 propostas, selecionamos 33 propostas, que eram para ser recebidas a partir de março desse ano. Com a pandemia, os prazos foram dilatados, então a gente já tem 14 originais aí chegando, nem todos são temas em saúde, mas eu ousaria dizer que até 16 de junho a gente recebeu praticamente uns oito e os demais entraram via balcão, o que a gente chama de balcão. O que a gente está fazendo? A gente está mudando a nossa abordagem junto aos leitores e junto aos autores. Além de tudo isso que eu disse para vocês que vem sendo feito, a gente criou um canal da Editora Filcruz no YouTube, no primeiro momento com ênfase na divulgação de vídeos especiais com depoimento dos livros novos, dos livros lançados e posteriormente a ideia é elaborar pautas para vídeos que não contemplem apenas os lançamentos. A gente ampliou, já tinha uma interlocução muito forte, mas ampliou a interlocução com as nossas colegas universitárias através da Abel e organizamos a primeira feira virtual das editoras universitárias de 1 a 8 de julho e agora, muito recentemente, terminou semana passada, atrelada ao primeiro simpósio pela saúde pública, promovido pelo Lanfac UERJ, a primeira feira virtual de saúde pública. Enfim, foi uma experiência muito, muito interessante em termos de procura por títulos acadêmicos em saúde pública, em saúde coletiva motivados pelo simpósio. É o Bom e Velho, está acontecendo o congresso, o evento e ali do lado tem a feirinha e a feirinha tem os livros. Enfim, a gente está fazendo esse experimento virtualmente e está dando certo. Coordenamos um evento acadêmico digital sobre tomagismo em termos de pandemia, é um dos livros, é um dos nossos lançamentos. Enfim, e o programa no YouTube, muito interessante, que durante o programa nós tivemos cerca de 100, 110 vídeos média de visualizações. O programa no YouTube em menos de um mês já alcançou 1.215 visualizações, ou seja, é uma coisa que fica, a gente faz na hora, mas fica. De cento e pouco para 1.215, eu acho que é um número interessante. A gente tem sugerido autores da editora Fio Cruz como fontes de reportagens e pautas, especialmente em temas ligados à história da saúde e das epidemias, porque livro em Covid ainda não existe, mas existem livros que falam da história das epidemias, etc. E isso tem dado pauta e tem dado notícia em veículos e agências como a BBC Brasil, com reproduções no G1, no R7, na época, etc. no UOL, no Canal Saúde, que é um grande parceiro nosso, na agência Bore, entre outros. Ampliamos atividades das redes sociais da editora, com compartilhamento de conteúdos não apenas relacionados aos livros, mas relevantes diante da pandemia e permanentemente alinhados com a política de comunicação da Fio Cruz, e vocês vão ver adiante como é que isso está dando certo. Maior interação com leitores e públicos das redes sociais da editora, que de forma constante compartilham dicas e sugestões de livros do nosso catálogo relacionados ao contexto da pandemia. Apoio e participação em ações online com outras unidades da Fio Cruz, como o sorteio de livros em edições do programa Conexão Fio Cruz Brasília, já foram duas. E na sessão do Centro de Estudos do IOC, a gente aproveitou que o autor estava falando sobre o feroz mosquito africano no Brasil e entramos na parceria para sortear um livro e deu muito, muito certo. O sorteio causou um frisson durante a apresentação do autor, ele ficou extremamente feliz, acho que o pessoal do IOC também, enfim, a Raquel, acho que está aqui na sala, ela pode, enfim, falar sobre isso. Com base na iniciativa de apoio a um dos programas da Conexão Fio Cruz Brasília, a gente também fez uma promoção temática, ou seja, demos 20% de desconto em livros sobre alimentação, enfim, e fizemos um segundo programa com sorteio de livros sobre comunicadores populares e o novo coronavírus, articulando, articulamos presença em veículos de comunicação externos, mas de outras instituições de pesquisa, de ensino, de cultura, como a UFRJ, a USP, a UERJ, isso também tem dado, a gente já fazia isso e isso segue dando muito certo, enfim, um reforço na divulgação forte da presença da editora na plataforma Cielo, já falamos sobre isso, enfim, no repositório institucional Arca, mas fazendo também matérias e sugestões de pautas sobre livros em acesso aberto e sobre a política de acesso aberto da própria Fiocruz, enfim, isso tem reverberado em notas e notícias em espaços da imprensa e demais instituições de ensino e pesquisa, articulação e alinhamento com a equipe de comunicação do Canal Saúde, grande parceiro nosso, dentre outros, para a nova temporada do programa Ciência e Letras, com divulgação permanente das entrevistas, posts em redes sociais e link dos temas com alguma coisa que tenha a ver com o COVID, já que os programas foram gravados anteriormente à pandemia, criação de cards para redes sociais, para lançamentos, ações de marketing, etc, etc, etc. Eu já estava surpreso com os nossos números em junho, a gente tinha alcançado 17.388 seguidores no Facebook, 6.633 no Twitter e 3.962 no Instagram. Em um mês, a gente ampliou significativamente esses seguidores, principalmente no Instagram, o que significa que investir em conversar com os nossos leitores para além do livro pode ser uma excelente estratégia. Enfim. Outra coisa, se a gente digita lá no nosso browser, fiocruz.br barra editora, a gente vai ter acesso, obviamente, à hot page, à página da editora Fiocruz e lá ao Como Publicar. Por que eu estou falando isso? Tem muito aluno aqui, tem muito professor aqui hoje nos ouvindo e é importante desmistificar, aliás, vivemos tempos de desmistificar, eu cada vez mais estou convicto que a gente tem que desmistificar geral, de que é difícil publicar na editora. Não. Não faz sentido criar uma editora na instituição para ser difícil publicar nela. a editora tem exigências, como os periódicos também têm exigências, exigências que devem ser cumpridas para boa prática da publicação acadêmica, mas, enfim, não é um bicho tão de sete cabeças assim. E vamos falar um pouquinho, então, desse processo. Primeiro, a gente acha que tem que publicar a nossa tese. Essa fase já está superada. A nossa tese, a nossa dissertação, ela já foi defendida e a gente aprovou aquela banca que a gente queria aprovar. Está feito, processo encerrado, é doloroso, dá muito trabalho, é muito penoso, todo mundo já passou por isso, mas deu. O que a gente vai publicar agora é ou o artigo na revista ou o livro. São coisas absolutamente distintas. Como a Luciana disse, não é um fragmento. Qualquer obra em si é uma íntegra. Então, a gente publica livro. Pede que os autores nos mandem uma carta de apresentação com seu currículo, a versão eletrônica dos originais, que será submetido a pareceres ad hoc, mas que não decidirão. Quem decide, com base nesses pareceres, será o Conselho. Normalmente, há críticas, então, isso volta para os autores. Os autores têm o tempo deles para reformular seus originais, nos mandam a nova versão dos originais e, uma vez aprovados, eles entram para a agenda com planejamento editorial. É celebrado um contrato para se dar início ao processo editorial. E quais são essas etapas? Preparação de texto, copydesk, primeira, segunda revisão. Padronização e normalização dos originais. Estamos falando de um trabalho de quatro etapas. Envolvendo o autor, sempre envolvendo o autor. Projeto gráfico, criação de capa e miolo, diagramação e editoração eletrônica, revisão do livro, diagramado e emendas, revisão de provas pelo autor e pela editora para chegar são em primacy, fechamento de arquivos e futuritagem. Futoritagem é uma palavra da minha idade, mas, enfim, não encontrei nada melhor. Transformar esses arquivos em algo que vá para a máquina para ser rodado, de capa e de miolo e ainda vem em provas finais para serem checadas para, finalmente, acontecer a impressão e acabamento. E é por isso que demora. Todo esse processo, do momento em que nos é submetido ao original até impressão e acabamento, e impressão e acabamento eu estou chamando de qualquer processo de colocar no suporte, inclusive no suporte virtual, é demorado. Para ficar bom, demora mais um pouquinho ainda. Enfim, então é importante que a gente se conscientize de que não é difícil. Pode ser um pouco demorado, mas é essencial. Um bom livro, acho que é... Não me lembro quem é o autor que dizia isso, ele é gaúcho. É... Que existem só dois tipos de livro e não mais. O que os leitores esgotam e os que esgotam o leitor. E a gente tem tentado fazer livros da primeira linha. Livros que os leitores esgotam. Enfim. Finalmente, ler um livro é voltar a nascer. Essa é a nossa responsabilidade como autores. É fazer com que outros nasçam. Ler um livro é voltar a nascer. É o caminho para que nos apropriemos de um mundo e de uma visão do homem que, a partir desse momento, entram a formar parte de um novo ser. Muito obrigado à disposição de vocês para qualquer questão. Obrigada, João, pela excelente apresentação, que deu um panorama da nossa história, que é um orgulho para todos nós e que trabalha bastante com acesso aberto. A gente mencionou aqui o João Deodados do Cielo Livros. Nós também temos uma outra plataforma que é a Porto Livre do ICICT, que também tem colocado livros em acesso aberto. Inclusive, tem uma aba para os livros da editora. Também estimula para os que visitem a Porto Livre. E o João também chamou a atenção para incentivar nossos pesquisadores e nossos alunos a pensarem na possibilidade de publicarem seus resultados de pesquisa no formato livre. É uma alegria muito grande. Dá um trabalho enlouquecido, mas é uma alegria muito grande. uma obra, um livro que tem uma especificidade publicada a partir do seu trabalho. Então, vale muito a pena quando feito com seriedade e com amor, como é o caso. Vou passar para a Flávia Lobato fazer uma apresentação breve do Portal de Periódicos para a gente depois ter um tema para o debate. Já temos várias questões interessantes lá no chat e depois a gente vai fazer o debate em conjunto. Eu vou depois relacionar as perguntas para a gente poder debatê-las. Obrigada, Flávia, estar com você. Primeiro, queria dizer bom dia e que missão falar depois desses editores que o Portal tem a honra de representar, falar depois do João dizer mais o que, Cristiane. Agora, fiquei aqui com uma missão difícil. Eu queria, antes de eu falar um pouquinho do Portal, como a gente está falando para um público que não é, nem todo mundo é da VP e que está tão inserido na Fiocruz há tanto tempo, as habilidades são diferentes, as experiências são diferentes. Eu queria retomar algumas coisas que foram faladas só para dar um panorama geral de como o Portal está inserido. Em 2014, a Fiocruz implantou a sua política institucional de acesso aberto e houve uma demanda dos editores das revistas científicas para, junto à Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação, numa perspectiva de maior integração e sinergia das revistas de compartilharem as suas experiências. E o Portal surge nesse contexto e no contexto de várias plataformas do conhecimento que hoje já estão mais avançadas, implantadas e até se consolidando, que envolvem a pesquisa, a produção científica e a área de educação. Então, algumas que muitos de vocês conhecem, o Campus Virtual Fiocruz, o Observatório de Pesquisa, o Educare, a nossa plataforma de recursos educacionais abertas e o próprio Portal de Periódicos. E, dentro desse panorama, o Portal, ele também é um dos instrumentos desse grande guarda-chuva da ciência aberta, das ações de ciência aberta e da política de ciência aberta que a Fiocruz vem estruturando. Dito isso, eu queria falar um pouquinho também da governança, só para vocês entenderem. O Portal, ele surge também junto com o Fórum de Editores Científicos. Então, ele está dentro desse grupo de editores totalmente inserido dentro de um conselho de pessoas que estão pensando sobre a publicação científica, sobre a editoria científica, sobre os processos de publicação científica, sobre os desafios de publicação científica, sobre as mudanças, tudo isso que já foi muito bem apresentado aqui. Então, eu coloquei algumas, mais ou menos como a gente está estruturado, só para vocês entenderem. Eu deixei aqui depois na apresentação um pequeno paper que nós apresentamos num evento de portais de periódicos que foi realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, em que a gente fala justamente dessa trajetória do portal de periódicos e do que a gente está comentando aqui e de como a gente está estruturado. porque essa base do fórum, essa representatividade, essa sinergia entre as revistas é muito importante entre os membros. Essa governança realmente é estruturante para o portal. E também digo isso porque, ao contrário do que as pessoas, muitas pessoas pensam, o portal ele não é só uma plataforma tecnológica, ele não é um repositório só, ele não é só um lugar onde a produção científica está arquivada, ele tem justamente toda essa vida em torno desse instrumento. Então, aqui é uma carinha do portal que tem representadas as nossas revistas por suas cores de capa, a gente sempre tem uma área do banner aqui aberta onde vocês encontram os artigos que são constantemente atualizados. Então, por que ter um portal? para a gente reunir todo esse conhecimento, então, vocês podem, os alunos, os pesquisadores, o público em geral, vocês podem acessar toda a produção científica num único lugar. Essa é uma grande vantagem e, fora isso, existe todo um diálogo entre as revistas. Uma coisa que é importante dizer, que além do acesso ao conhecimento das sete revistas e da editora, é que, como a Cristiane colocou no início, apesar de serem todas as revistas do campo da saúde pública, são revistas de diferentes perfis e os conteúdos são, existe um diálogo, os conteúdos são transversais. Eu vou falar um pouquinho de divulgação científica, a gente teve um encontro sobre isso, não é meu objetivo aqui, é só para vocês entenderem como que a gente tem trabalhado, colocar também um pouco como o João colocou, algumas possibilidades de vocês também se verem divulgando artigos, divulgando o trabalho que vocês já colocaram, que já conseguiram finalmente fazer com que chegassem as revistas. Então, assim, a gente divulga os releases das edições, quando os números saem, artigos em si, então, um artigo que a gente aprofunda, a gente faz muita divulgação, o nosso carro-chefe, de temas da atualidade, mesmo antes da pandemia, associados à produção científica, porque é o maior interesse do público, a gente associa também a datas importantes na área da saúde, eventos, e também produz material sobre a própria editoria científica, que é uma oportunidade que a gente quer intensificar. Fora isso, a gente tem as sessões, que estão um pouquinho ligadas aos formatos de comunicação, a gente tem essa sessão principal de notícias, tem uma sessão de entrevistas, em que a gente geralmente faz entrevistas próprias, tem uma sessão de vídeos, que a gente também associa a conteúdo científico, infográficos e notas em geral. Fora isso, existe toda uma tipologia de conteúdos que a gente explora, então, a gente pode fazer uma seleção de vários artigos sobre um tema, uma lista, a gente pode explorar em profundidade, a gente pode botar dois artigos de revistas diferentes dialogando sobre o mesmo tema, por exemplo, a gente tem um artigo que está falando sobre higiene na época do Pasteur, que saiu recentemente em cadernos e como ele via isso, e aí existe um outro artigo de história que é falando higiene no sentido autoritário e de intervenção como prática de intervenção do Estado. Então, a gente pode colocar essas produções para conversar. Eu vou também mostrar alguns exemplares aqui que estou revisando um pouco do que a gente já divulgou e coisas que fizeram sucesso e que geraram uma boa audiência só para vocês poderem visualizar um pouco. Em relação ao conteúdo, eu sempre coloco que as pessoas tendem a pensar ah, mas um vídeo é mais interessante, ah, mas um infográfico com certeza é mais interessante, mas o conteúdo e a produção científica é a base de tudo que a gente divulga. Então, se o artigo sendo bom, o assunto sendo bom, ele pode estar no formato que ele vier, a gente só vai explorar essa forma e essa função. É claro que existe todo um apelo com as mídias sociais, existe toda uma competição para dar maior visibilidade, mas a gente a base a base do nosso trabalho realmente é a produção científica. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, um case nosso que foi um infográfico que a gente fez justamente na época da pandemia de Zika, quando foi anunciado da desculpa da epidemia, da tríplice epidemia, que depois virou pandemia, mas não com a abrangência que tem a COVID atualmente, da tríplice epidemia e a gente conseguiu produzir rapidamente um infográfico que a gente estava pautado para ser sobre um artigo sobre chikungunya e a gente conseguiu trazer o assunto para dengue e zika e assim a gente conseguiu dar uma grande visibilidade porque a gente foi muito feliz também em conseguir pegar todas as informações técnicas e sair anunciando junto com o Ministério da Saúde. Então, na época a gente tinha poucos usuários e a gente gerou mais de mil compartilhamentos só desse infográfico, foi pedido para ser usado como conhecimento em universidades latino-americanas como material. Um outro caso que a gente teve aqui foi um vídeo que a gente usou a produção da vídeo-saúde que a gente sempre tenta articular produções já da Fiocruz não só de artigos e de livros mas de toda a área de comunicação e informação da Fiocruz incluindo pesquisas relacionadas às unidades que a gente possa encaminhar que a gente possa integrar com a produção científica então esse vídeo era sobre uma regulamentação que tinha saído sobre agrotóxicos e a gente conseguiu dar o vídeo nuvens de veneno que era da vídeo-saúde distribuidora e ao mesmo tempo a gente conseguiu associar um artigo sobre agroecologia tratando de uma outra perspectiva a gente não falou sobre o uso dos agrotóxicos de uma forma ruim de uma forma nociva na produção a gente pegou um outro viés e associou ao vídeo então a gente tentou dar uma visão complementar isso é só um exemplo para vocês visualizarem o Kenneth que foi citado aqui aqui é um pouco para mostrar para vocês como a gente faz esse caminho da comunicação do portal para as redes sociais o Kenneth participou de um seminário que foi promovido pela VP sobre educação saúde sociedade do futuro e falando justamente sobre avaliação da produção científica que é um tema super caro e ele é uma pessoa super reconhecida um pesquisador mega reconhecido nessa área então a gente conseguiu gerar 5k com post sobre o debate que foi feito com ele o que eu estou querendo dizer repetindo o conteúdo ele errei porque aqui não tinha nenhum formato não tinha nada era uma palestra do Kenneth maravilhosa num contexto super bom e uma matéria rendeu muito mais do que um infográfico em termos de audiência então assim para vocês verem o impacto que tem realmente o pensamento a produção o que está sendo dito e aí aqui um outro caso que é um caso que eu gosto muito particularmente é que como a gente fez o caminho inverso como a gente conseguiu atrair público das redes sociais para o portal com um assunto de atualidades isso aqui foi um domingo no Rock in Rio de 2017 e a chefe Roberta Sudbra que era considerada em 2015 a maior chefe a mais premiada da América Latina ela se retirou do teve que ser retirado quer dizer ela optou por ser retirada do festival porque a vigilância sanitária prendeu produtos dela e ela fez todo uma ela fez um post falando sobre toda a discussão sobre a apreensão dos queijos artesanais dela e da discussão da vigilância sanitária a gente tinha um artigo recém publicado sobre queijos e justamente essa discussão e a política nacional de riscos sanitários na alimentação então a gente falou a gente não vai perder tempo a minha coordenadora me odeia por isso porque eu adoro esse case mas assim a gente passou um domingo inteiro respondendo a perguntas na internet eu já estou fechando já só queria mostrar alguns exemplos que a gente fez sobre covid-19 algumas novidades que a gente trouxe no portal que várias revistas científicas estão com o processo de fast tracking que é de avaliação rápida por pares a gente também está divulgando novas sessões novas sessões que as revistas têm aberto individualmente então tem entrevista com autores que é uma sessão do Caderno de Saúde Pública que entrevista autores em vídeo é uma sessão de notas de conjuntura da TES e outros exemplos que a gente usou recentemente em todo o contexto da covid atrelando como eu disse as atualidades fora covid a gente sempre se preocupa em manter a visibilidade para outros temas então a gente usa como eu disse diversas abordagens para integrar esses temas e falando um pouquinho aqui de números a gente nos últimos cinco anos a gente teve 217 mil visitantes no último ano a gente teve 54 mil 426 se a gente for avaliar nos últimos cinco anos a gente vem num crescente e até agora a gente está com 35 mil 789 visitantes no portal no facebook a gente tem 8.670 seguidores a gente tem muito espaço para crescer passou um tempo em que algumas questões operais complicadas e a gente já esperava já ter passado de 10k mas a gente acha que para um público especializado interessado em a gente está no caminho trabalhando para melhorar ultimamente a gente um fórum eu e os periódicos promoveram eventos juntos sempre trabalhando essa questão da divulgação científica da produção da publicação a gente brindou uma super reflexão mais voltada para os produtores sobre que é uma discussão muito interessante até ver um chat aqui que algum alguém perguntou e teve um encontro também de divulgação científica que gera bastante curiosidade do público em geral que foi com a Luísa Massarani e a Tayane de Oliveira que é uma pesquisadora de comunicação da UF Flávia só para te avisar que o tempo está estourado você tem mais um minuto sim e já fechando aqui o último slide é só dizer que o portal é um espaço a gente está sempre perto de conhecimento e também de formação a gente se vê muito nessa área junto com a pós-graduação junto com a educação é isso obrigada e sigam a gente nas redes obrigada Flávia pela sua apresentação sobre o nosso portal que eu convido todos a visitarem tem lá acesso a todos os nossos periódicos estratégias de divulgação dos trabalhos enfim é muito importante é um trabalho muito importante eu vou partir sem mais delongas para destacar aqui as questões que foram colocadas no chat espero que os nossos colegas que apresentaram tenham oportunidade de respondê-las nem todo mundo vai responder todas mas que daí selecione as que forem mais específicas ou direcionadas cada um vai respondendo um pouquinho e como a gente está com pouco tempo para atividade a minha sugestão é que também ao fazer uma rodada de respostas as pessoas também já façam seus comentários finais então nós temos aqui no chat algumas perguntas bem importantes interessantes a primeira é do Marcio Calil que pergunta em relação a submissão de artigo as revistas costumam perguntar se o texto foi enviado para submissão também em outras revistas como proceder nesse sentido já que muitas vezes há uma demora na resposta pelas revistas essa pergunta do Marcio primeira pergunta vocês vão anotando que eu vou ler todas de uma vez a outra pergunta é da Stefania Vargas que direciona a pergunta mais para a Luciana atualmente nas revistas científicas vemos uma multiplicidade de tipos de publicações brief communication etc a short communication ela cita vários tipos diferentes uma variedade de tipos de submissão de artigo como saber quais desses tipos de publicações passam por uma revisão por pares e quais não passam porque essa multiplicidade de nomes nas publicações onde cada revista tem nome diferente para todos esses tipos e não há um padrão geral e de que depende que meu artigo seja colocado em um ou outro tipo de publicação então essa foi a pergunta da Stefania vamos ver aqui mais deixa eu passar pelo chat tem um comentário sobre a Maria Dini aqui também que foi colocada das mulheres quando aparecem virem depois eu sempre troco o nome do ILMD quando eu falo eu falo Maria Elione das Dini às vezes gostei muito da homenagem que foi feita a ela também a menção primeira mulher que publicou na memória deixa eu ver o que mais pergunta tem mais uma pergunta mais direcionada para a Deilton como você vê a interface entre os periódicos e a mídia nesse cenário em que a mídia lança os resultados dos artigos antes mesmo da própria discussão acadêmica uma pergunta da Jennifer coordenadora do CEP Ensp a Raquel aqui valorizando a questão do sorteio dos livros como um incentivo muitos elogios a todas as apresentações eu acho que são essas as perguntas tem uma pergunta aqui se a Fiocruz tem apoio para outros tipos outras instituições na verdade a Fiocruz tem um investimento em termos de um esforço muito grande imagina o esforço que a gente tem institucional para manter sete revistas várias delas são mantidas pelos orçamentos das unidades ao qual elas estão filiadas isso é basicamente trabalho também de servidores públicos a nossa editora também ela é mantida com recursos orçamentários sabe que editoras científicas não são lucrativas naturalmente então é um investimento público muito importante com essa finalidade de promover a divulgação do conhecimento científico porque isso é uma prioridade para a Fundação Oswaldo Cruz é uma prioridade reiterada em todos os nossos congressos internos e o portal é uma estratégia que vem a se somar com isso que funciona com na verdade muito pouca gente não tem a Flávia é praticamente a única servidora que fica trabalhando de forma mais dedicada ao portal que é jornalista que trabalha no portal mas a gente não tem uma estrutura parece assim que a gente tem uma estrutura enorme somos nós mesmos os pesquisadores os servidores as mesmas pessoas fazendo 500 milhões de coisas como a gente costuma ver é mais uma atividade então tem um esforço muito grande e praticamente dos trabalhadores dos servidores que estão envolvidos nessas iniciativas bem eu vou passar então para os nossos apresentadores comentarem essas perguntas que foram muito relevantes e se quiserem já irem fazendo sua saudação final tem mais uma pergunta que chegou aqui também do Jorge Castro como são estabelecidas as linhas temáticas dos cadernos de saúde pública então vou passar para a Luciana você quer começar a responder e depois eu vou passando para a Angélica e a D.I. Bem, então acho que foi uma ótima manhã de apresentações e oportunidade de novos conhecimentos informações esse exercício também de diálogo né Cris que é possível realizar por meio desses eventos aí fiquei super feliz de estar aqui hoje nessa manhã dialogando todos vocês o Márcio fez uma pergunta em relação a essa questão da submissão e tal se frente ao tempo que em geral as revistas levam para publicação de artigo e não é à toa porque como eu até mostrei na minha apresentação e também isso foi reforçado pelos demais editores né é um processo que envolve muita gente muitas etapas muitos processos né e muitas vezes para isso ocorrer você tem que ter uma mobilização né importante né de toda uma comunidade científica aí está envolvida né então os pareceres né a atuação dos pareceristas dos revisores nesse caso é muito importante e esse é um é um desafio que está posto aí para a editoria científica até eu acho que a Deilton também trouxe né reflexões né das novas perspectivas sinalizando essa questão porque realmente é um grande desafio não é um desafio só para as revistas brasileiras é um desafio em todo mundo tá certo você ter mobilizado né a essa essa comunidade para emitir bons pareceres em tempo oportuno tá então enfim isso realmente acontece mas eu diria Márcio que não é uma boa prática quando você envia né um artigo tá para a publicação para a submissão numa revista você fazer isso em mais de uma revista ao mesmo tempo né você pega o mesmo tempo o mesmo texto e submete para duas revistas como eu até ressaltei na minha apresentação uma uma das primeiras coisas que você deve fazer na hora que você pensa né em publicar divulgar né o resultado de um estudo que você desenvolveu é a seleção da própria revista né então veja essa é uma etapa que às vezes assim exige também de nós não é isso a leitura dos sites essas informações o objetivo daquela revista entendeu tudo isso também tem que ser considerado tá uma das questões que as revistas de qualquer revista leva em consideração né para a assente do trabalho na avaliação tem a ver com a originalidade originalidade daquele tema tá certo daquele enfoque da pergunta que você apresenta tá certo e uma vez o artigo tem um sucesso né todo nesse processo de revisão e é finalmente aprovado tá certo as revistas solicitam o direito em geral as revistas que seguem a política de acesso aberto como é o caso da Fiocruz das revistas da Fiocruz tá em geral que elas pedem uma sessão de direito da divulgação tá a primeira divulgação do trabalho então isso para as revistas é muito importante então veja considerando né que você deve a boa prática recomenda você fazer uma análise criteriosa das revistas antes mesmo de levar né de selecionar aquela que você acha que o seu trabalho né tá mais adequado tem mais afinidade e considerando né que é importante né uma vez o artigo sendo aprovado que você garanta né a sessão do direito a primeira divulgação daquela revista tá então não é não é não é recomendável não é uma boa prática você fazer desta maneira né se caso os editores identifiquem que o seu artigo já foi submetido já foi publicado né isso às vezes acontece até no processo de revisão por par viu Márcio tá a gente recebe indicação de recusa não é isso Angélica de recusa quando o artigo né porventura foi identificado por um parecerista né no sentido que ele já foi lá submetido e enfim tá sendo avaliado tá em uma outra revista então é isso realmente não é uma prática recomendável e a Stefânia pergunta assim eu vou eu vou tentar responder essas duas depois eu passo para os meus colegas tá então assim a Stefânia pergunta em relação a essa questão da multiplicidade de sessões eu acho que não só eu mas a Angélica também reforçou isso na apresentação dela né dizendo que assim as revistas se vinculam né a áreas de conhecimento das mais diversas tá dependendo dessas áreas as revistas adequam formatos né possíveis para acolher inclusive né essas essas demandas da própria área por exemplo aí eu queria dizer assim o caso aí exemplo de cadernos né cadernos né desde 2015 abriu uma sessão é desde 2015 não gente desde 2013 tá abriu uma sessão intitulada perspectivas tá certo que veio muito na necessidade da gente acolher uma certa demanda que se coloca no próprio no próprio campo tá da gente publicar artigos curtos tá é que informem trazem né subsídios tá pra políticas reorganização de serviços tá certo em temas conjunturais tá de relevância pra saúde coletiva pra saúde pública tá então eu diria que assim muitas vezes essas essas opções que a 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 tá dentro da própria área por isso talvez viu stefânia as revistas de fato sejam realmente muito diversas do ponto de vista da estrutura e segue inclusive políticas diversas do ponto de vista né dos temas né das abordagens né que ela a tem como objetivo né divulgar né então as revistas né tem lá esclarecem os seus sites qual é o principal objetivo né que ela vê em termos de disseminação de um determinado conhecimento tá cadernos aí respondendo um pouco a última pergunta que da recília né eu acho que foi não sei que a Cris relatou a última pessoa que fez um comentário fez direcionado para cadernos né como a gente define esses temas eles também essa definição vem um pouco dessa percepção do conselho editorial de cadernos e aí eu tô colocando não só né das editoras chefes mas também de todos os editores associados que participam da revista né nessa assim frente a submissão né frequente de determinados abordagens e temas tá isso nos faz muitas vezes de fato convidar né determinados editores que são mais especialistas que detêm uma expertise tá maior sobre determinados abordagens e temas né no cadernos adota um pouco esse híbrido né no seu conselho editorial você tem editores tanto mais familiarizados com determinados métodos como você também tem editores que estão mais familiarizados com determinados temas né da saúde coletiva da saúde pública então sim então isso realmente é muitas vezes uma decisão editorial feita no âmbito do conselho levando em consideração esse conselho mais alargado mas também eu diria no diálogo um pouco com o próprio campo na medida que a gente também tá sempre se preocupa né em ver quais são as demandas mais frequentes de submissão e tal e temas né candentes para o próprio campo é isso obrigada gente passar aí para os meus colegas obrigada Luciana vamos passar então para podemos passar para a Angélica seguir a ordem né e eu só tenho um comentário do Romeu Gomes aqui também no chat eu vou acrescentar as perguntas a publicização de um artigo em um repositório pré-print implica em mudança nas regras dos periódicos de terem textos inéditos por outro lado a cultura de revisão cega deve ser mudada enfim são desafios só um comentário para enriquecer o debate também Angélica acho que eu não tenho muito a acrescentar o que a Luciana falou não eu só lembrarei assim quando foi questionado sobre a submissão para outros periódicos tem que levar em consideração tudo que além do que a Luciana já falou um enorme trabalho que um periódico tem para cumprir esse ciclo de avaliação de um texto né então é uma mobilização de um conjunto de pessoas então assim quando eu uso o termo trabalho é que eu gosto que as pessoas pensem nisso você faz o autor tem um trabalho enorme e deve ter um trabalho grande para fazer um bom texto nesse trabalho envolve entender a revista entender as normas da revista adequar ao tamanho de texto de cada de cada periódico e tem que entender que o periódico tem um enorme trabalho também então assim se você submete a vários periódicos ao mesmo tempo o que vai acontecer a partir daí né assim o que pode acontecer a partir daí você recebeu três aceitos você vai fazer o que como autor então assim de verdade de verdade assim não se faz isso né não é recomendável e eu diria o seguinte não se faz não se faz isso se você quer dar uma publicização maior você tem que procurar mais ampla procure periódico que aceita um pré print né os periódicos estão aceitando pré print deposite o seu trabalho em pré print e submeta um periódico informando que ele está em pré print é uma forma de você dialogar mais imediatamente apresentar mais imediatamente o seu trabalho mas sem fazer essa sobreposição com esse outro espaço que é o do periódico científico eu diria isso e as sessões é isso mesmo assim tem uma variedade grande tem uma variedade enorme porque tem uma variedade de diálogos possíveis né então você tem registro de protocolos submissão tem periódicos que tem sessões de registro de protocolos notas de pesquisa experiências de trabalho então as sessões elas vão variar porque você define um perfil de diálogo com a comunidade e isso daí varia em função das diferentes comunidades científicas e do alcance possível também das pernas porque é disso que se trata também né um periódico se trata de lidar com uma definição do seu campo possível de trabalho de um trabalho consistente Obrigada Angélica eu vou passar então para o Adilton que daí ele vai complementando já causou aqui uma série já surgiram outras dúvidas né já foi explicitado pelos dois colegas que comentaram e também apareceu no chat hoje em dia por conta desse trabalho todo as revistas em geral explicitam nos critérios de submissão que você tem que se comprometer que só está submetendo aquela revista por todas essas questões que foram colocadas então é considerado não é considerado ético em geral você submeter mais de uma isso já é mais assumido em geral é explícito o pré-print não é a mesma coisa que substituir mais uma revista é um outro tipo de prática e algumas revistas já trabalham com pré-print e aceitam pré-print outras não então o Adilton que é o próximo que vai comentar pode se ele quiser já também discutir esse ponto Eu vou responder inicialmente as duas perguntas diretas e depois eu farei um comentário sobre os comentários que foram colocados então a noção de selo de qualidade que a revista pode oferecer isso está essa pergunta da Ebi isso está associado a dois fatos o primeiro é a consolidação e o uso ampliado da revisão pelos pares aqui tem um dado histórico que embora hoje a gente vê a revisão pelos pares como uma prática que está intimamente associada ao conceito de qualidade da revista mas ela é uma prática relativamente recente só para vocês terem uma ideia disso até o início dos anos de 1970 uma das revistas mais prestigiadas do mundo que é a revista Nature ela não praticava a revisão pelos pares da maneira como nós conhecemos hoje tem até uma das referências que eu coloquei na apresentação acho que menciona isso de uma autora chamada Melinda Baldwin ela fez um histórico sobre a revista Nature acho que o título trabalha Nature e ela menciona isso então até 1970 essa revista que já era uma das mais importantes do mundo mais prestigiada ela não praticava a revisão pelos pares tem um outro também uma outra anedota bem interessante envolvendo o Albert Einstein assim que chegou nos Estados Unidos ele enviou um artigo para uma revista da área dele de física e passou um tempo ele recebeu de volta o comentário do editor e dizendo que o editor tinha enviado o artigo para outros dois pesquisadores e então eles tinham feito aquelas recomendações o Einstein então escreveu uma carta para o editor dizendo olha o que o senhor fez não tem a minha aprovação e além disso esses revisores fizeram sete comentários que são equivocados mais ou menos isso que ele contou essa história e acabou enviando o artigo para outra revista isso ilustra o conceito de que a revisão pelos pares que é tido como esse pilar do ser de qualidade da revista ela é um fenômeno recente muito associado à prática de publicação nos Estados Unidos uma outra característica desse ser de qualidade é que nos últimos 50 anos talvez um pouco mais as revistas científicas foram se estratificando em função de uma série de fatores talvez o mais importante deles seja o crescimento da produção científica os países passaram a ter as suas estratégias nacionais de ciência e tecnologia aumentou a formação de recursos de novos pesquisadores então era necessário ter os veículos para fazer a disseminação de todo esse conjunto de informações científicas e a tendência natural foi o surgimento de novas revistas e aí quando as novas revistas eram criadas se encontrava ali já aquelas que estavam já há muito tempo por exemplo as duas mais prestigiadas a revista Nature ela funciona desde 1865 e a revista Science que é a outra também bastante prestigiada desde 1880 então esses fatores esses dois fatores o crivo a dificuldade de acesso a esses serviços para publicação e mais a noção de que elas têm um serviço de revisão pelos pares muito eficiente ou um crivo muito grande acabou criando a estratificação e depois veio o fator de impacto que também só explicitou isso de uma maneira mais quantitativa então no final o conceito geral é se o seu trabalho é enviado para uma revista ele vai ter maior ou menor impacto dependendo do prestígio daquela revista então isso é meio que colocar um silo de qualidade na revista eu vou dar um exemplo para finalizar esse ponto de um experimento como se chama experimento virtual eu nunca realizei isso mas eu tenho a impressão que se fosse perguntar a um típico pesquisador pesquisadora da área biomédica isso em geral é muito comum na área biomédica se for dada ele duas opções do tipo o seu artigo já está aprovado já está aprovado e você tem a opção de publicar na revista memórias do Instituto Oswaldo Cruz ou na revista Nature eu não tenho a menor dúvida que essa pessoa vai escolher a revista Nature porque com todo o carinho e a importância que pode ter a revista memórias do Instituto Oswaldo Cruz mas em se tratando de prestígio associado com aquele título isso tem uma enorme tem uma diferença enorme e tem um impacto na carreira eu uma vez em uma entrevista de um jovem pesquisador dos Estados Unidos comentando o que aconteceu com ele depois que ele publicou o artigo na Nature e aí disse muito claramente as portas se abriram começou a ficou muito mais fácil encontrar trabalho encontrar novas posições de trabalho então essa noção de selo de qualidade da revista está associada com esses dois fatores o fato de se abrir a revisão pelos pares que dá a sensação de que a revista aquele trabalho teve alguma qualidade e depois o tempo que a revista a intuação e a área que ela atua a segunda questão que foi feita pela Jennifer ela também tem a ver com a primeira especialmente com a noção de revisão pelos pares e aí eu tenho dito em algumas apresentações inclusive cheguei a escrever alguma coisa sobre isso lá no blog lá da Memórias que se a revisão pelos pares fosse realmente 100% eficiente ou se fosse 95% 99% eficiente eu não tenho esses números muito detalhados mas eu estou aqui intuindo que seja próximo isso nós não teríamos essa quantidade enorme de retrações ou de despublicações que acontecem quase que diariamente semanalmente inclusive nessas grandes revistas ou essas revistas de maior prestígio como é o caso da Nature da Science da Cell que tem aí casos assim para a gente às vezes até casos muito chocantes porque se trata de manipulação mesmo fraude assim em alto nível sofisticado então a ideia de que hoje qualquer pessoa pode ter acesso ao conhecimento ela de fato criou aí um cenário novo que por um lado tem um risco como a gente viu aqui inclusive durante a pandemia por exemplo aquele trabalho do do francês do médico francês mostrando lá os efeitos positivos da cloroquina foi feita saiu imediatamente numa revista acho que foi primeiro para um preprint depois para revista e tem vários outros assim e aí quando foi feito uma análise rigorosa da metodologia e dos conceitos aplicados se viu que tinha problemas e aí esse trabalho depois teve que ser despublicado e tal mas ao mesmo tempo que o surgimento dos repositórios de preprint ou então do mecanismo de fast track que alguns revistas estão usando deu rapidez e celeridade à divulgação científica criou uma situação que para o grande público é interessante especialmente para os jornalistas que podem agora ter acesso a informação mais rápida e direta e divulgar isso imediatamente mas por outro lado criou esse problema mas ao mesmo tempo cria uma situação que é muito interessante e esse é o ponto que talvez eu sou um defensor de primeira ordem dos preprint da pré-publicação defendo integralmente e por esse um motivo que eu vou mencionar aqui é que ao colocar artigos em repositórios de acesso aberto e imediato o ceticismo que deveria acompanhar e que acompanha os cientistas desde o seu primeiro momento até o fim da sua carreira esse ceticismo que andou nos últimos anos nas últimas décadas meio digamos assim um pouco oculto por conta da ideia de que se está publicado numa revista aí já há algum tempo e passou pela revisão pelos pares esse trabalho é inquestionável e tanto é assim que você questionar um trabalho depois que ele é publicado passou pela revisão dá o maior trabalho na verdade porque o editor tem que publicar um retraction ou você tem que verificar ou seja não é um negócio imediato então qual foi a grande vantagem de se ter um repositório é que quando o trabalho está disponível lá qualquer pessoa que for analisar esse trabalho cientista sobretudo mas o público em geral também o ceticismo dele em relação ao trabalho tem que ser elevado ao nível máximo por exemplo será que esse trabalho está dizendo toda a verdade do ponto de vista metodológico do ponto de vista da informação que está ali então no caso dos jornalistas a situação apenas criou agora alguma coisa que eles não estavam digamos acostumados antes por exemplo quando saiu um trabalho publicado em uma dessas revistas já tradicionais e com revisão pelos pares o jornalista assume que aquela informação ali está perfeita e ele já divulga logo se depois tiver um problema de fraude como aconteceu várias vezes o jornal em geral não faz porque ele está trocando a notícia todo dia ele não faz a devida controle a devida correção o meio editorial faz mas isso o público em geral não fica sabendo com o repositório preprint o jornalista vai ter que ter cuidado adicional fazendo inclusive uma coisa durante a publicação da matéria que poucos jornais aqui no Brasil poucos jornalistas fazem de maneira correta que é por exemplo se você vai repercutir uma informação que saiu numa revista da área médica por exemplo se esse artigo saiu pela revisão pelos pares normal etc o ideal seria você o jornalista convidá-lo além do autor para opinar convidar mais duas ou três pessoas que não estão envolvidas no trabalho naquele trabalho para comentar fazer uma espécie de contraponto se for o caso especialmente quando é trabalho que envolve informação médica informação de saúde pública que tem interesse imediato para fazer esse contraponto no caso do repositório pré-print o cuidado é o mesmo aí ele deve convidar o que não aconteceu pelo menos até onde acompanhei acho que a maioria das notícias jornalistas sobre artigos que estavam em pré-print eles apenas mencionavam isso não passou pela revisão pelos pares ok de fato não é o objetivo do pré-print fazer isso mas isso não quer dizer nada porque se passou ou não ele pode estar errado do mesmo jeito então o ideal nesses casos ao compor a matéria elabora a matéria o jornalista deveria consultar especialistas naquele tema de olha qual é a sua opinião sobre isso aí como é que você acha que essa informação deve ser divulgada qual é o cuidado tem que ter qual é aquela informação que eu posso dizer isso quem aqui o especialista vai saber ele obviamente ele vai saber também diz olha esse tema aqui você tem que divulgar com cuidado porque essa informação então esse cuidado que vale para nós pesquisadores agora o nosso ceticismo aumenta muitíssimo vale também para o jornalismo então eu acho que esse é um cenário interessante porque ele aumenta o nosso grau de desconfiança de ceticismo em relação a tudo que foi publicado disponibilizado imediatamente sobre a a questão estava aproveitando do ineditismo depois vou comentar o que a Cláudia mencionou do Flores que eu publicar mas é isso a tendência agora tem a ver um pouco com o que eu falei no início é que as revistas vão ter que se adaptar a esse cenário obviamente que o conceito de preprint vai ter que se adaptar a cada área porque na área biomédica por exemplo tem uma dinâmica diferente de divulgação da informação do que na área de ciências sociais humanas econômicas então ali cada área vai definir qual é a melhor dinâmica mas o fato é que o conceito de ineditismo a revista já perdeu isso aliás se a gente pensar no tripé que é aqui no pilar de ação de uma típica revista científica era o ineditismo a revisão pelos pares e a possibilidade de divulgar essa informação de maneira controlada o ineditismo ela já perdeu na área biomédica por exemplo já está muito bem definido que você pode colocar em preprint numa boa sem nenhum problema a questão de divulgar rapidamente também já perdeu então o que sobra para a típica revista científica biomédica basicamente esse controle de qualidade ou esse selo vamos chamar assim de qualidade dado pela revisão pelos pares que na verdade está também com a estrutura um pouco avalada se a gente for olhar a quantidade de casos de má conduta científica de divulgação é impressionante realmente e não é só a manipulação direta tem um problema do chamado a estatística com o número P o que chamam de inglês o P-Hacking que você manipula essa métrica estatística para ajustar suas resultados então tem uma série de problemas e os perpintos vão explicitar isso aumenta a responsabilidade de todos nós agora a questão do florescer ou publicar isso aqui toca direto o nosso no caso aqui do Brasil toca o nosso sistema primeiro de formação de novos recursos de geração de conhecimento ao contrário do que acontece em outros países se a gente fizer uma comparação direta com os Estados Unidos a boa parte da produção científica nos Estados Unidos ela corre com recém-doutores ou dentro dos laboratórios mas com uma estrutura um pouco diferenciada o peso não é tão grande sobre a pós-graduação como aqui no Brasil aqui é o contrário pelo menos no IOC se a gente fizer uma análise no Instituto Oswaldo Cruz em todos os laboratórios a composição é 99% da força de trabalho para gerar conhecimento do ponto de vista operacional está nos estudantes de pós-graduação são poucos laboratórios que tem recém-doutores então isso no final coloca uma situação que a publicação acaba tendo um peso muito grande no desempenho em todos os processos de avaliar tanto os condutores daquele trabalho os mentores como a pessoa que está executando diretamente então o que acontece essa ideia de que o trabalho tem que passar por esse filtro para ter esse selo de qualidade para depois ganhar ali o registro definitivo ele resulta naquela situação comentada pela Angélica de que a rejeição é talvez um dos dramas que os pesquisadores tem que lidar desde o início da sua carreira e no final isso se ajunta com a intensa competição e sobretudo a necessidade que nós temos de criar camadas de números então o resultado é se hoje nós já temos aqui uma possibilidade de divulgar esse trabalho livremente expô-lo em uma vitrine como é o caso dos repositórios sabendo que embora isso não está sendo praticado agora mas deverá ser em algum momento se o trabalho está ali ele vai ser motivo de crítica deveria ser passar por todo esse processo de análise técnica só que ao invés de ser sob o controle de um editor e dois ou três revisores isso poderia ser feito por grupos de revisores convidados especificamente um autor ou um grupo de autores ou o próprio conjunto tecnológico que a gente não sabe qual é ainda poderia fazer isso então a ideia em princípio um artigo científico não deveria ser rejeitado rejeitado assim como a gente faz hoje quando eu faço lá na memória eu tenho que rejeitar da nossa política editorial que é assim do sistema que está montado assim mas idealmente esse artigo se coloca lá um ponto importante é quando um autor coloca o seu artigo em perprint ele está na verdade expondo a si mesmo os seus colaboradores e a sua instituição então a ideia é vamos expor os artigos para que a comunidade identifique se existem problemas com esse artigo e sobretudo que a gente possa corrigi-los então o que significa para finalizar essa história toda que vai aumentar o nosso ceticismo que os artigos poderão ser corrigidos e melhorados e aí essa noção de que ao invés de você publicar ou desapareça ou vá para Paris porque em inglês é publish or perish que é similar publica ou então vá para Paris porque você não conseguiu então simplesmente vamos olhar aumentou o nosso ceticismo aumentou a nossa responsabilidade vamos divulgar isso imediatamente e vamos contar que os nossos pares aqueles que são especialistas na mesma área que eu trabalho possam me ajudar e possam identificar erros que existem ali isso é uma forma de praticar o que está idealmente no conceito da prática científica que é a autocorreção na verdade a gente não tem autocorreção a gente tem os editores cumprem esse trabalho de fazer esse filtro por isso que eu gostei muito do conceito do publicar ou florescer porque no fundo é isso vamos expor os trabalhos e elevar o nosso ceticismo com o máximo de responsabilidade excelente Adilton obrigada pelos comentários muito ricos e eu vou passar então temos João e Flada se quiserem fazer mais algum comentário adicional estamos chegando perto do encerramento aqui na verdade eu queria só falar sobre uma questão que você comentou e contou Cristiane sobre o apoio a outras instituições públicas eu enxergo assim o apoio financeiro ele obviamente não é possível porque isso tudo movimenta um caixa que não é generoso e que a gente precisa muitas vezes fazer malabarismos para conseguir cumprir as nossas metas e dar conta da nossa cozinha mas eu enxergo que há assim pela qualidade pelo compromisso pelo que de bom se produz que isso é um apoio a outras instituições porque outras instituições não só nos usam como membros de outras instituições vem publicar conosco o que eu costumo defender dentro da dentro da editora é que nós não temos uma editora da Fiocruz para a Fiocruz nós temos uma editora da Fiocruz para a saúde eu acredito que todos os periódicos nossos se comportam da mesma maneira e isso é um apoio inquestionável a qualquer instituição pública ou não pública desse país no campo da saúde uma outra coisa são as parcerias que a gente faz as coedições enfim a possibilidade de interagir com outras instituições no sentido de fortalecer potencializar a circulação de um livro enfim isso é um apoio também então assim a forma de apoiar que não sejam só financeiras acho que a gente é meio que bom nisso enfim no mais agradecer e dizer que é muito bom esse tipo de encontro porque a gente acaba revendo queridos que a gente enfim não está vendo mais tão frequentemente é uma alegria ver vocês enfim muito bom obrigado obrigada João Flávia tem algum comentário não só queria agradecer mesmo convidar vocês a visitar e a prestigiar o trabalho que os editores fazem que em última análise tudo isso resulta estar lá para vocês em acesso aberto lá na editora também dizer que eu lembrei aqui que a Angélica deu um exemplo falando aí sobre novas metodologias sobre web service tem dois artigos de cadernos sobre isso para vocês poderem ler e que hoje a gente está divulgando uma entrevista sobre fake news e comunicação que é um tema super importante inclusive falando sobre regimes autoritários que foi publicada na Recis tá bom para vocês prestigiarem lá Obrigada Flávia Bem, eu queria encerrar agradecendo muito todos os editores que participaram e agradecendo também o público pelas questões super relevantes queria lembrar vocês na verdade surgiram algumas ideias aqui sempre uma atividade de gerar ideias para outras atividades então surgiu uma ideia aqui que eu acho muito que nós já conversamos sobre esse momento da possibilidade da Fiocruz fazer um curso de editoria científica isso já foi ofertado como disciplina isoladamente mas com esse conjunto de editores que nós temos aí maravilhosos com esse conjunto de experiências a gente poderia sim fazer um curso de editoria científica e fica como um desafio e agora que nós vamos ter que aprender a trabalhar com educação remota emergencial esse semestre isso é um tipo de atividade que até para o futuro pode ser organizada num formato assim para possibilidades de alunos de todo o país participarem seria uma coisa bem interessante a outra experiência de formação que nós já tivemos que eu acho muito interessante eu gosto de falar o estágio de editoria científica o Caderno de Saúde Pública ofereceu o estágio de editoria científica uma vez e foi um sucesso assim foi para doutorandos porque os doutorandos duas vezes foram dois semestres foi para doutorandos porque os doutorandos é claro tem um período mais longo de formação e precisam ser formados nas várias facetas do ofício como eu gosto de usar essa metáfora das várias facetas do ofício a editoria científica é uma delas então foram vagas bem concorridas eram poucas vagas mas foram bem concorridas foi um trabalho muito bonito esse estágio de editoria científica as nossas outras revistas também poderiam pensar em fazer com um número pequeno e adaptando a proposta é claro quando houver oportunidade novamente de atividades mais interativas é claro que isso exige um trabalho muito conjunto com os alunos que tem que estar imersos ali naquele mundo de produção das revistas então aí ficam duas duas ideias de atividades de formação para alunos de pós-graduação para frente e nós teremos que continuar esses debates em outras ocasiões como vê tem até desafios novos nesse mundo e que a gente tem que estar sempre aprimorando desenvolvendo etc então ficam aí essas provocações também para a nossa continuidade da discussão muito obrigada a todos pela participação foi excelente nós chegamos a ter mais de 70 participantes aqui mas essa atividade também vai ficar gravada então quem não teve oportunidade de assistir sugiro que vocês divulguem para que as pessoas possam assistir online essas sessões têm sido vistas depois e também que divulguem a próxima que é 13 de agosto sobre ambientes virtuales de aprendizagem com ênfase na plataforma Moodle é isso gente obrigada então uma boa semana a todos obrigada boa semana obrigada a todos excelentes contribuições vocês querem abrir a tela para a gente fazer aquela foto oficial abram aí para fazer as fotinhos então um minutinho vamos esperar as telas carregarem coisa rápida porque eu sei que está todo mundo com fome muito obrigada gente então assim nós estamos encerrando obrigada as excelentes contribuições de todos até a próxima então vamos lá vou fazer o primeiro print abram a tela por favor estou autorizado a abrir aos debatedores por gentileza enviem depois as apresentações porque a gente está compartilhando cada encontro virtual com as apresentações para acesso de todo o público que tiver interesse já que os assuntos são extremamente relevantes seguirá para o e-mail para o meu e-mail por favor rita.duarte arroba fiocruz.br nossa a gente tem feito matéria no campus uma matéria sobre cada encontro e põe também as apresentações isso então é isso gente telas feitas muito obrigada a todos uma ótima semana e até a próxima bye bye obrigada gente tchau até a próxima tchau tchau tchau